Ofício da senhora Paula Maria Nasser Guri, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos seguintes requerimentos, número 4.804, 6.641, 6.642, 7.402, 7.909 a 7.915, 7.917 a 7.922, 7.924 a 7.928, 7.930 a 7.933, 7.935 a 7.953, 7.954 a 7.973, 7.980, 7.982 a 7.985, barra 2007, publicados no Diário Legislativo em 10, 12, 17, 19 e 20 do 10 de 2017. Ofício da senhora Rosane Marques Crespo Costa, presidente do Conselho Estadual de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 6.107, barra 2016, publicado em 12 do 10 de 2017. Ofício do deputado federal, tenente Lúcio, informando o recebimento do ofício 1793, barra 2017, referente ao requerimento 8.349, publicado em 12 do 10 de 2017. E-mail recebido pelo Fale com as Comissões, em que Denise de Jesus dos Santos, da cidade de Ipatinga, faz considerações sobre cobrança de taxa de 20 reais para a renovação de matrícula na escola estadual em que sua filha estuda. Agora nós vamos passar à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Major PM, Paulo Afonso Madureira, aqui representando o coronel Albert Figueiró de Lourdes, do Comando Geraldo de Minas Gerais. Kessiane Goulart Silva, coordenadora de Educação em Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Estado da Educação, representando a Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de Estado de Educação. Denise de Paula Romano, diretora estadual do Sindiúd, representando a Beatriz da Silva Serqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Valéria Pérez Morato Gonçalves, diretora do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Luzinete Leandra dos Santos, professora e secretária-geral do Sindicato dos Servidores da Rede Municipal dos Servidores de Educação de Janaúba. Cícera Peixoto, professora da creche Semeia e Gente Inocente de Janaúba. 野y Pintel, Nerd Pintel? Editora da creche Semeia e Diplomência. Todas luzes, professora. Valeu, vem. Valeu, vem. Vamos tratar de um assunto tão importante, um fato tão trágico, que comoveu tanto todo o nosso Estado de Minas Gerais. E, para dar início, eu passo a palavra para o nosso deputado Celinho do Citrocel, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, parabenizando pela autoria do requerimento, para que ele possa também tecer as suas considerações iniciais. Quero cumprimentar aqui a todos e a todas presentes no auditório, fazer um cumprimento aqui a nossa presidenta dessa Comissão de Educação, deputada Celise Laviola, que faz um trabalho brilhante à frente dessa comissão. Cumprimentar aqui o Major PM, Paulo Afonso, presente aqui, representando a Polícia Militar de Minas Gerais. Cumprimentar aqui a Kersiane, representando a Secretaria de Estado de Educação, na pessoa da nossa Secretária de Estado, Macaé. Cumprimentar aqui a nossa camarada Valéria, presidente do CIMPRO e também presidenta da CTV Minas Gerais, que também contribui para esse importante evento aqui na Assembleia. Cumprimentar aqui, de forma especial também, a Luzinete e a Cícera, ambas professoras do norte do Estado de Minas Gerais. E aqui eu já inicio fazendo uma justificativa dessa audiência pública. Eu fui procurado pela Luzinete e solicitou ao nosso mandato que a gente propusesse realizar aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, uma audiência pública com relação às seguranças, a segurança na porta das escolas públicas, escolas privadas, no nosso Estado de Minas Gerais. Isso tudo levou a Luzinete a nos propor a realização dessa audiência. Como a deputada Celis Laviola já colocou, nós vivenciamos recentemente com aquele trágico acidente, aquela tragédia que aconteceu em Janaúba, que comoveu o país, comoveu Minas Gerais, comoveu o norte de Minas. Todos nós ficamos muito comovidos com aquela tragédia, quando foi jogado combustível, até eu, de forma perversa e cruel, várias crianças que estavam naquela creche, a creche Gente Inocente, no município de Janaúba, e que ali, dado aquele episódio, nós tivemos a triste registro, com perda de várias vidas, de várias crianças, várias outras crianças com acidente, acidentada. E isso trouxe a todos nós a necessidade de retomar um debate aqui na Assembleia Legislativa acerca dessa questão de segurança. Eu estou na Assembleia desde 2011, como deputado, e nós já tivemos aqui, em 2011, a realização de um fórum técnico aqui, de segurança nas escolas, aqui, debatendo a segurança nas escolas, tanto pública quanto privada. E, de lá para cá, ainda continuam registros negativos acerca dessa situação muito, muito difícil para todos nós. Porque nós precisamos garantir essa segurança. E tem registro de todos os fatos, registro nas escolas municipais públicas, registro nas escolas estaduais, registro nas escolas privadas da violência. E, muitas das vezes, essa violência vem de fora para dentro da escola, não dando a segurança necessária aos alunos, aos estudantes, principalmente, as crianças e a todos os pais de alunos, muito comovido, muito preocupado com essa situação. E, para que a gente pudesse trazer à tona essa discussão, nós propusemos essa realização dessa audiência pública, porque convidamos aqui a Polícia Militar de Minas Gerais para que ela pudesse apresentar estatisticamente qual é, hoje, os números referentes a essa situação no nosso Estado, podendo falar à Polícia Militar de Minas Gerais. Tanto dos números com relação ao que vem ocorrendo desde 2011 para cá, depois desse fórum que aconteceu na Assembleia, se diminuiu, se aumentou o número de ocorrências na porta das escolas e quais foram as medidas ou quais são as medidas que estão sendo tomadas pela Polícia Militar para que a gente pudesse evitar ou que será necessário evitar trágicos acidentes como ocorrido em Janaúba. E, da mesma forma, ouvir aqui a Secretaria de Educação de Minas Gerais para que ela também pudesse apresentar para todos nós essa realidade que precisa ser debatida. Então, a minha posição como parlamentar preocupado com a educação em Minas, preocupado com a segurança, é trazer mesmo para o nosso debate aqui nessa comissão, neste momento aqui, nessa audiência pública, o debate necessário para que a gente possa aqui encontrar alguns desdobramentos, apresentar algum requerimento, no sentido de tentar evitar que isso possa ocorrer novamente aqui em Minas Gerais. Então, já peço à presidenta, à nossa querida Celise Laviola, para que ela pudesse já estar franqueando a palavra aos convidados, para que a gente, no decorrer, possa fazer aqui um debate rico de informações e de resultados, no sentido da gente buscar proposições necessárias para combater essa violência junto às portas das escolas no nosso Estado de Minas Gerais. Então, deputada Celise, agradeço muito pela sua presença, agradeço muito a todos os convidados, mas que agora a gente possa ouvir os convidados, no sentido da gente estar levantando um debate tão necessário como este aqui na Assembleia Legislativa. Eu agradeço ao deputado Celino pelas palavras e, mais uma vez, pela iniciativa de um requerimento tão importante para tratar de um assunto tão importante aqui nesta comissão. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até 10 minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra na fase dos debates que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Vamos passar agora a palavra ao Major PM Paulo Afonso Madureira, que aqui representa o nosso Comandante-Geral, Coronel Albert Figueiró de Lourdes. Boa tarde, senhora deputada Celise Laviola, demais deputados presentes, digníssimos professores da rede estadual, municipal e privada de ensino, nossos heróis do dia a dia e com árdua missão de educar nossas crianças, adolescentes e jovens de Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de falar sobre o trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido institucionalmente. Os principais são o ProERJ e a Patrulha Escolar. Esses dois trabalhos têm sido desenvolvidos. Primeiramente, iniciou com crianças de quinta à nona série, são crianças de 10 anos a 13 anos, e, posteriormente, foi ampliando para as crianças do ensino fundamental pré-escolar, primeira a quarta, e também do ensino médio. Hoje, nós estamos atendendo as demandas exclusivamente para o ProERJ, com 564 policiais militares que atuam nos cursos semestrais do ProERJ. Na Patrulha Escolar, na região metropolitana, toda fração, toda companhia de polícia, ela tem incumbência de mandar policiais militares exclusivamente para fazer o policiamento. Todas as escolas são atendidas? Não. Por quê? Porque não há efetivo suficiente para toda demanda. O que nós priorizamos? Nós priorizamos a nossa inteligência, ou seja, a nossa estatística criminal, para atender aquelas escolas que estão com uma situação de vulnerabilidade social mais alta. Com esse trabalho que nós temos desenvolvido, principalmente na região metropolitana, nós temos reduzido o índice de violência nas escolas, que eu gostaria de aqui apresentar alguns números. Nós levantamos aqui o número de crimes ocorridos, crimes, entre outras contravenções, em 2016 e com os dados até o último mês de 2017. Considerando toda Minas Gerais, nós obtivemos uma redução de 28% em furtos e no total geral de crimes violentos. Nós consideramos duas áreas de crimes. Crimes entre furto, ameaça, vias de fato, lesão corporal, dano. E consideramos outros crimes mais graves, chamados por crimes violentos, o assalto, roubo, as vias de fato. E nós tivemos uma redução de 17% nesses crimes, no geral, calculado aí apenas até o mês de outubro deste ano. Tem todos os dados aqui comigo. Posteriormente, quem tiver alguma dúvida, pode nos procurar para poder ter maiores esclarecimentos. Nós agradecemos a fala do major, que vem esclarecer o posicionamento e a nossa preocupação e melhoria nesse governo atual com a segurança pública. e nós sabemos que fatos acontecem que são realmente grandes acidentes que não dependem do trabalho exclusivo do setor da segurança. E eu quero aproveitar aqui para manifestar o apoio que tem recebido. Eu digo especialmente na minha região, porque, claro, eu procuro mais quando se trata da minha região. Na região leste, nós temos tido casos acidentes graves, acidentes naturais e acidentes mesmo de veículos ou involuntários, não da natureza. E a forma como a área de segurança pública do Estado tem atendido. a boa vontade, a prontidão do Comando-Geral do Estado, do Gabinete Militar do Governador, do próprio Governador em si, da Polícia Civil, um empenho muito grande, e do Corpo de Bombeiros. Então, é justo, nesse momento, em que o senhor traz esse relatório para a gente, a gente também lembrar de agradecer. Nós, hoje, estamos falando aqui de um acidente muito triste, involuntário, imprevisível. E, é claro, do que a gente precisa fazer para que possa minimizar isso, deputado Srelin, para que a gente possa evitar que acidentes desse tipo sejam tão imprevisíveis assim, para que a gente possa ter formas de precaução. Estamos aqui para discutir exatamente isso, mas eu aproveito para agradecer, viu, major? A prontidão, a presteza que o Estado tem tido, através de vocês, da segurança pública, para atender nesses casos. Inclusive, relato aqui que, com a presença do Coronel Elbert, no próprio, no dia do que aconteceu em Janaúba, nós estávamos no Fórum Regional em Aimoresa, eu estava presente, é um município, minha cidade, vamos dizer assim, estávamos lá presente, e o Fórum Regional terminou de forma até mais rápida, fizemos o evento da forma mais rápida possível, para que o Estado pudesse ir, estar presente lá, nesse momento tão difícil, viu? Continuem assim e melhorem cada vez mais esses índices para nós, major, porque nós precisamos muito disso, viu? Eu agradeço a fala do senhor e aproveito para fazer esse agradecimento. Nós agora vamos passar a palavra para a Kessiane Goulart Silva, que é coordenadora de Educação em Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando a nossa secretária de Estado de Educação, Macaé Varice dos Santos. Boa tarde. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada e aos demais colegas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, em nome da professora Macaé Varisto, para que a gente possa debater a situação da violência no ambiente escolar e em torno das nossas escolas. Eu vou me ater um pouco à situação das escolas públicas de Minas Gerais, em especiais as escolas estaduais, falando um pouco sobre o que a gente já tem trabalhado na Secretaria de Educação neste atual governo. A partir de 2015, de situações de violência que aconteceram em 2015 em um ambiente escolar, mas também em um processo de escuta que foi feito com 4.500 jovens e profissionais de educação, educadores, professores, a gente foi percebendo que, entre as demandas levantadas, tanto nas rodas de conversa realizadas com os estudantes, tanto nas rodas de conversa realizadas com os professores, e foi um processo que a gente passou pelos 17 territórios de desenvolvimento do Estado, a situação da violência no ambiente escolar é uma situação que preocupa e que incomodava esses dois públicos. Diante dessa realidade e pensando na violência no ambiente escolar, pensando na violência como um fenômeno multicausal e como um fenômeno multicausal um fenômeno complexo, embora eu acredite que as violências físicas ou as violências duras são aquelas que mais nos incomodam, porque são aquelas que dizem respeito à agressão física, ao tráfico de drogas no ambiente escolar, ao uso, ao dano ao patrimônio, existem outras violências que perpassam o ambiente escolar que prejudicam as relações de trabalho. A gente pode citar as violências estruturais, que são aquelas marcadas pelas situações que marcam a nossa sociedade, como racismo, machismo, LGBTfobia, que são violências complicadas, situações complicadas que permanecem nas escolas e impactam fortemente as relações sociais lá postas. principalmente aquilo que atinge a população LGBT, porque a gente sabe que tem sido casos relatados por eles, principalmente pela população trans, de abandono escolar por causa das situações de discriminação e de violência em si que eles sofrem na escola. Outras violências que a gente pode colocar, que são as violências simbólicas ou institucionais, aquelas que se dão por causa das relações de poder postas no ambiente escolar e como essas relações acontecem. Das relações conflituosas, muitas vezes, entre estudantes e professores, professores e professores, professores de gestão escolar, estudantes de gestão escolar, e como essas situações vão perpassando as relações na escola e isso vai dificultando esse ambiente. Então, diante dessa situação, a Secretaria lançou este ano o Programa de Convivência Democrática, que é um programa baseado, fundamentado na educação e em direitos humanos, que pensa uma educação e na educação integral e integrada, trazendo alguns pressupostos com isso. Uma educação que pensa o sujeito nas suas diversas dimensões, mas uma educação que traga o reconhecimento e as valorizações, o reconhecimento e a valorização da diferença como um valor, que coloca isso no postulado de educação. Uma concepção de educação que traz em si a ideia da educação como política pública e como política social básica, que pressupõe o acesso a demais outros direitos, aos outros direitos humanos. uma educação com a clareza também que a ampliação da educação, a ampliação do acesso à educação, trouxe para a escola um público que não estava acostumado a estar na escola. E essa diversidade trouxe imensos desafios para esse grupo que lá estava de gestão, de educadores, e que a gente precisa se adaptar ou lidar com essa nova dimensão da realidade. E uma educação que reconhece a escola como um encontro das diversidades. A escola é um encontro da diversidade, das diferenças. Diferente da família, das igrejas, onde o discurso é muito homogêneo, as pessoas seguem um certo padrão, um posto, a escola não tem disso. A escola tem um discurso diverso de encontros. Um dos primeiros conflitos que acontecem na escola é o conflito geracional. Nós temos lá, nós que somos profissionais de educação, geralmente adultos, com crianças, jovens e adolescentes vivendo ali seus momentos. E no reconhecimento também do protagonismo estudantil, de reconhecer os nossos jovens com espaço de fala, não só de fala, mas como pessoas que têm o que dizer e podem daí falar das suas expectativas com relação à educação. não só para discutir como que a festa vai ser organizada e, muitas vezes, até para discutir currículo, aquilo que eles querem aprender ou não. Agora, construir ambientes democráticos e de diálogo na atualidade, em que a gente está tendo que fazer um enfrentamento do discurso do ódio constantemente, realmente não tem sido fácil. mas, eu acho que esse é o caminho que a gente deve persistir nele. Dentro dessa perspectiva, o Programa de Convivência Democrática, ele traz ações que pensam nessa participação, ações de... a eleição dos representantes de turmas, que a gente fez em todas as 3.654 escolas do Estado, do professor de referência, representante de turma, considerando também as turmas de anos iniciais. Então, a gente está falando também dos meninos de primeiro ao quinto ano, já num trabalho ali de ensino, do aprendizado, da participação, da cidadania, porque isso se aprende. Da mesma forma, como Mandela falava, que ninguém nasce odiando ninguém pela cor da sua pele. Então, a gente aprende racismo. Se a gente aprende racismo, não é possível aprender outras coisas. É possível aprender cidadania, solidariedade, uma convivência melhor, mais respeitosa e mais tolerante. Prevê ainda fortalecimento dos colegiados escolares, fóruns de famílias, espaços de discussão entre escola e família, já que também é uma coisa que a gente tem notado, o distanciamento da família da escola, mas a gente precisa de abrir escola para a família e pensar como a gente vai fazer isso, trazer a família de novo para o ambiente escolar. Além disso, pensa a formação de gestores em educação e direitos humanos, em gênero e diversidade, em relações étnico-raciais e em relação à prevenção à violência no ambiente escolar. Essa formação, especificamente, vai ser desenvolvida com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, sobre a coordenação da professora Miriam Bramovay, que tem sido uma estudiosa no campo das violências no ambiente escolar e do enfrentamento a essas violências. E o sistema de registro de situações de violência é uma outra ação. E essa ação e o sistema de registro é interessante, porque, se vocês perguntarem para mim hoje um dado assim, qual escola é mais violenta em Minas Gerais, especificamente, aí eu não estou falando dos dados da Polícia Militar, que dizem do entorno das escolas e, às vezes, na escola. Ele não consegue diferenciar uma coisa da outra. Estou falando dentro da escola especificamente, situações que podem ser de racismo, de bullying ou mesmo de agressão. Nós não temos nenhum registro que pense o Estado ou que a gente tenha do Estado como um todo. Então, esse sistema que está pronto, vai ser lançado agora, em novembro, nas escolas, vai ser apresentado para as escolas agora, em novembro, ele vai permitir que as escolas registrem essas situações, coloquem ali quais situações que aconteceram e, diante disso, a gente tem um programa de convivência que pensa a prevenção da violência no ambiente escolar, mas aí a gente vai conseguir atuar mais assertivamente em determinadas escolas ou em determinados lugares ou cidades ou regionais de ensino a partir desses dados. entre outras situações também de parceria. A gente está numa parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, a gente apoia os programas que o major apresentou, o PROERDE, a gente tem um termo de descentralização orçamentária, de apoio financeiro ao PROERDE e ao programa de segurança escolar, a patrulha escolar, e uma outra parceria que nós estamos fazendo junto com a Secretaria de Segurança Pública, eu até falei isso aqui em outra audiência, é sobre a questão do tráfico no entorno das escolas, que a gente sabe que é uma situação grave, mas uma coisa é lidar com o uso abusivo de drogas, de alco e outras substâncias nocivas, outra coisa é lidar com o tráfico de drogas e, para lidar com o tráfico de drogas, a gente vai precisar da inteligência da segurança pública nos apoiando. Então, assim, qual é a nossa aposta da Secretaria de Educação? É uma aposta na prevenção, no diálogo, numa educação que reconheça e valorize as diferenças e que escute estudantes e professores no ambiente escolar e que a gente tenha relações mais democráticas nesse ambiente e gestões menos autoritárias. A gente acha que é importante a gente ter em mente que, para entender o ambiente da violência escolar, a gente precisa entender o contexto gerador dessa violência e não apenas responder a ela de formas burocráticas, porque as diferenças, as situações são diversas. Minas é um estado muito diverso e nem sempre uma solução pensada para a região antropolitana vai ser a solução melhor para o norte de Minas ou para o nordeste ou para o sul de Minas. por hora, o que eu tenho para apresentar e estou aberta aqui ao debate. Obrigada. Nós agradecemos a Kessiane Goulart da Silva aqui representando a nossa secretária de Estado de Educação, o Macaé. Queremos dizer da importância que nós também vemos no debate, viu, Kessiane? e que nós temos uma preocupação também com relação à segurança nas escolas, deputado Selyne, também com relação à segurança dos profissionais da educação dentro da própria escola. Essa é uma preocupação que vem crescendo aqui na Assembleia. Nós vemos notando que é uma preocupação crescente, porque o profissional da educação também vem sofrendo muita violência e muitos abusos. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada de vários lados e de várias formas para que seja contornada e o convívio escolar seja o mais saudável possível. Nós agora vamos passar a palavra para Denise de Paula Romano, diretora estadual do Sindicute, aqui representando a Beatriz da Silva Serqueira. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa na pessoa da Cícera, trazer para você a nossa solidariedade do Sindicute Minas Gerais, a toda a população de Janaú. Bom, em 2014, uma professora da Rede Estadual de Minas Gerais, do Instituto de Educação, teve seu fêmur fraturado em um incidente, em uma agressão. Houve uma grande repercussão na imprensa, uma grande comoção, principalmente em Belo Horizonte, e nós passamos a atuar dada a comoção que esse fato teve, porque não é muito comum que, quando um professor é agredido na escola, que isso se torne uma notícia, porque, muitas vezes, o professor não tem coragem de denunciar ou é induzido a não fazer a denúncia. Então, nós começamos a atender e a prestar assistência para essa professora e, para o nosso espanto, na primeira audiência, porque nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, à época, e, na primeira audiência, o Estado de Minas Gerais se manifestou, através da Secretaria de Educação, em 2014, que a responsabilidade pela agressão era da própria professora. Depois disso, nós tivemos, então, inúmeras audiências no Ministério Público do Trabalho, porque nós cobrávamos do governo do Estado e continuamos cobrando nas posteriores audiências, inclusive na gestão da atual secretária de Educação, a Macaê Evaristo, que era necessário um protocolo de atendimento, porque, na maioria das vezes, o professor que é vítima de violência fica sem saber o que ele vai fazer, onde ele vai, com quem ele pode contar ou se ele tem que continuar na mesma escola onde ele foi vítima de agressão, ou se ele tem que ter um comunicado de acidente de trabalho que o Estado não fazia, agora tem uma lei que eu vou chegar lá. Então, nós começamos a batalhar por isso, para que tivesse um protocolo de atendimento, uma lei que protegesse o professor, o trabalhador em educação que é vítima de violência no ambiente escolar. Inúmeras situações chegam para nós, chegavam, chegam ainda, e isso também motivou a atuação do sindicato em relação a essa pauta. Professores que, às vezes, são ameaçados na sua escola, e nós temos que implorar, às vezes, para que ele seja removido. Então, assim, tem uma situação específica que nós passamos dois meses implorando para que a professora, que foi ameaçada de morte, fosse removida da escola. Inclusive, chegamos a impedir que ela reunisse com o agressor, porque o encaminhamento dado pelo gestor foi de que ela, se a escola tentasse resolver a situação, reunindo a professora com quem a ameaçava. Então, isso também foi um motivador. Então, em... Tem que pôr o óculos, não é, gente? Porque é a idade. Em 2016, depois de muita persistência, nós fizemos um projeto de lei, que era o projeto número 3.874, que foi assinado por mais de 30 deputados e deputadas dessa casa, que tramitou aqui na Assembleia e que ele virou lei. A Lei 22.623, que foi publicada no Diário Oficial no Minas Gerais, no dia 27 de julho de 2017. E essa lei tem uma série de protocolos e de passos que precisam ser dados quando o trabalhador em educação é vítima de violência dentro da escola. pode parecer uma questão meramente burocrática, mas, para nós, é muito importante, porque, antes da lei, era o que eu acho. Então, ia na escola, eu acho que tem que ser assim. Recorria até a superintendência, eu acho que é assim. Chegava na secretaria de Estado, eu acho que é assim. Então, agora, nós temos um norte e um protocolo que orienta e que tenta amparar, porque essa lei não pode ser só ela. Só quem passou por violência no ambiente de trabalho, aí eu não vou dizer só da escola, sabe o que isso significa. Você ser violentado, violentado, você ser agredido no exercício da sua profissão é uma violência que só quem já passou por ela sabe o que ela significa e que tem desdobramentos muito extensos na vida daquele trabalhador e daquela trabalhadora. Então, a lei é um primeiro passo para que tenha-se um norte do que fazer quando um trabalhador é vítima de violência no ambiente escolar. E a lei, 22.623, prevê esses protocolos. Eu não vou me ater aos protocolos aqui, porque o texto da lei está disponível. Nós temos também a lei no nosso site, no Informa 157, que foi publicado dia 28 de julho de 2017. Mas eu queria também abordar uma outra questão na segunda parte da minha fala. A representante da secretaria disse muito bem sobre o que nós temos enfrentado em relação à intolerância e à violência simbólica no interior da escola. Então, eu vou pedir licença para fazer uma leitura. Sábado à noite, uma professora da Rede Estadual de Minas Gerais, professora de História da Escola Estadual Antônio Miguel, que é aqui em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, fez um relato no seu perfil na rede social. e é um relato muito doído, porque nós estamos vivendo um processo de muita intolerância e eu quero dar voz a essa professora aqui hoje, porque ela fez na sua rede social, mas eu acho que é importante que a gente dê voz a essa professora. Em nome de Deus, tudo é permitido. Semana passada, em uma turma do primeiro ano do ensino médio, fiz uma adaptação na dinâmica descrinta no link, ao final, ela postou a dinâmica no Facebook. Às 23 horas do mesmo dia, recebi quatro áudios em meu WhatsApp de uma mãe indignada com a realização da dinâmica e com o fato de eu falar de religião em minhas aulas de história e do ateísmo, que, segundo ela, eu sou adepta. E ainda fala sobre o fato de eu não ter filhos e, de acordo com ela, está na Bíblia que a mulher sem filhos é oca por dentro, pois os filhos são um compromisso com Deus e que eu não tenho isso. Após ouvir tudo isso, respondi o áudio educadamente, explicando que está no currículo do primeiro ano o estudo das regiões politeístas da antiguidade, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, assim como a tolerância a todos os créditos deve ser trabalhada em sala do mesmo modo que o trabalho em grupo. E a convido para ir até a escola fazer o acompanhamento pedagógico do adolescente pelo qual é responsável. A resposta recebida foi de que ela iria utilizar de todos os meios possíveis para me retirar do cargo. Na segunda-feira, essa mãe esteve na escola e, infelizmente, eu não pude falar com ela sobre a minha prática pedagógica, pois ela se exaltou e, antes de partir da sala gritando que eu era mentirosa e que iria para a TV, ela afirmou que o problema não era a dinâmica, mas o fato de eu falar de religião em sala de aula e, principalmente, do ateísmo, pois isso levava à reflexão sobre a existência de Deus. Na terça-feira, cheguei à escola e recebi a notícia de que uma emissora de TV esteve na porta da escola e gravou entrevistas. Fui informada pelos alunos que, nessas entrevistas, foi dito que eu tinha amordaçado e amarrado os alunos nas cadeiras. Todas as medidas administrativas cabíveis foram tomadas e eu estou aguardando o parecer da Secretaria de Educação se responderei ou não processo administrativo e sua respectiva punição, que talvez seja, sim, minha exoneração. Pensei muito antes de publicizar essa história, mas achei necessário falar sobre isso para que todos saibam como estamos vivendo num estado de censura e de intolerância. Em nome de Deus, tudo tem sido permitido. Ofensas, ataques verbais e, principalmente, a demonização e a criminalização de tudo que não está dentro do padrão da dita sociedade de bem. Pregar a tolerância em sala de aula, levar ao pensamento crítico ao apresentar as diversas percepções sobre um tema foi o meu crime aos olhos dessa mãe. Mas eu digo que isso é o mínimo que se espera de um profissional da educação e, enquanto me for permitido, continuarei exercendo a minha profissão e lutando por uma educação pública de qualidade social. Então, eu estou lendo esse texto para dizer que não é simplesmente chegar na sala de aula, não é violência chegar na sala de aula, um pai ou um aluno, quem quer que seja, e dar um soco na cara da professora ou jogar a cadeira em cima dela. Isso que aconteceu com essa professora é de uma violência extrema, porque ela foi atacada no seu ofício, no exercício do seu ofício, da sua profissão, e atacada de uma maneira vil, machista. Eu li o que ela... E não parou só por aí, não. tem áudios, tem ameaças de você vai ter que sair da escola. Então, eu estou usando esse espaço público aqui, ela me autorizou a fazer isso, para cobrar da Secretaria de Educação, não só essa situação, sabe, companheira Keisiane, tem outras. Na verdade, essa professora teve coragem de se expor. nós estamos passando por uma situação onde exercer a sua profissão corretamente é crime. E as pessoas se sentem no direito de te agredirem verbalmente, pode até se desdobrar para outro tipo de agressão, e eu acho que é isso que nós não podemos deixar chegar, porque isso pode se desdobrar para outra coisa. Então, a função do Sindyut é fazer as denúncias que são necessárias, solicitar da Secretaria um atendimento a essa situação, mas não só essa situação específica. Nós sabemos que existem mais situações, nós sabemos que o ataque que nós vivemos, que quem luta por uma educação progressista, por uma educação inclusiva e que defenda a igualdade de todos dentro da escola está sofrendo. Então, a secretaria precisa se posicionar diante dos ataques que a escola vem sofrendo em relação à intolerância religiosa, em relação à intolerância ao machismo, à LGBTfobia, e precisa de ter uma ação mais contundente, porque, até agora, com muita sinceridade e franqueza não teve. Na verdade, até agora, o que nós tivemos foram vistas grossas diante de algumas coisas. Então, eu sei que essa não é a pauta da audiência, inclusive, nós discutimos isso aqui na sexta-feira passada, mas, como essa questão chegou no final de semana, eu achei que era importante, porque também é uma forma de violência, também é uma forma de atentar contra a vida e contra a profissão do professor. E, quando eu falo atentar contra a vida, estou usando uma figura de linguagem, mas, quando a gente é atacado no exercício da nossa profissão, não deixa de ser, porque as pessoas adoecem, as pessoas se descontrolam, se desestabilizam quando passam por esse tipo de coisa. E eu queria encerrar a minha fala agradecendo o espaço aos deputados, ao Celinho e à Celise pelo espaço, e dizer que a lei que a gente conquistou precisa sair do papel. Então, as escolas precisam, nós estamos fazendo a nossa parte de orientar a categoria, mas o governo, a lei foi sancionada pelo governador do Estado, então, o governo também precisa nos informar e atualizar e orientar as escolas sobre quais procedimentos precisam ser tomados em caso de violência contra o professor no ambiente escolar. Muito obrigada. Nós agradecemos a Denise de Paulo Romano, aqui representando a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores, Bia Cerqueira. Denise, eu quero dizer que a nossa comissão está sempre aberta a receber as ponderações, as dificuldades enfrentadas de todos os lados, a gente precisa mesmo ouvir todo mundo para que a gente possa ter conclusão. Eu gostaria de salientar aqui e agradecer a presença do nosso líder da maioria, deputado Tadeu Martins Leite, que sempre participa e tem posições sempre muito firmes a favor da educação, e que nos honra muito com a presença dele aqui nessa audiência pública. Muito obrigada, Devita. Nós agora vamos passar a palavra para a Valéria Pérez Morato Gonçalves, diretora do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas da mesa. O meu agradecimento especial ao deputado Celinho do Cintro Céu e à deputada Celise por ter atendido ao pedido da professora Luzinete nesse momento tão angustiante em que viveu a cidade de Janaúba. Eu quero iniciar a minha fala conceituando violência. Violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como o uso intencional de força física ou poder ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Por que eu optei por isso? Nós estamos aqui hoje fazendo uma discussão sobre a questão da violência nas escolas. E esse tema ele é levantado muitas vezes quando nós já chegamos no ápice, que é a morte ou o ferimento físico de alguma das partes envolvidas, ou professor ou aluno. E nós sabemos, como essa mesa está bem representativa, nós sabemos que a escola não é uma ilha, ela não está desconectada da sociedade. E, nesse momento, como já foi relatado aqui pelos que me antecederam, nesse momento de grave intolerância que nós estamos vivendo, de dificuldade de diálogo, de dificuldade de entender e respeitar o outro na sua diferença e na sua especificidade, as escolas, e eu vou dizer do lugar que eu represento, as escolas privadas, acontecem casos de violências cotidianas. Os professores das escolas privadas, os trabalhadores das escolas privadas, muitas vezes, são tidos como trabalhadores privilegiados, trabalhadores, professores que ganham bem, que têm condições de trabalho melhor do que os trabalhadores da rede pública, o que não é fato. Os professores da rede privada, eles estão expostos a todo tipo de violência e agressão verbal todo dia, cotidianamente. Porque, hoje, a maioria das escolas privadas tem tratado a educação como mercadoria, onde o professor é o prestador de serviço e o aluno o cliente. E, na lógica mercadológica, o cliente tem sempre razão, não é assim? Nesse aspecto, o professor sofre violência verbal, eu não estou querendo dizer ataque, tanto por parte dos alunos como também das famílias que contratam os serviços. E, dentro das escolas privadas, vocês sabem que as escolas privadas têm um dono ou um grupo que a administra e que a mantém. Esse grupo põe as regras. Então, o ambiente da escola privada é muito ou é pouco democrático. Não, há pouca possibilidade de diálogo e de conversa e de posicionamento por parte dos professores. essa agressão ou esse ambiente cotidiano levou, inclusive, em 2010, ao assassinato do professor Cássio, que foi assassinado pelo seu aluno de 23 anos na universidade, porque ele era considerado um professor mais linha dura pelo aluno. O professor foi esfaqueado dentro da escola. Esse caso, como chegou ao ápice, vamos dizer assim, da violência, ele teve grande repercussão. Mas e o que levou a isso? E o dia a dia que levou a esse fato e essa ação do aluno, culminou nessa ação do aluno? Para nós, na rede privada, é muito difícil, estatisticamente, levantar os números de violência cotidiana. Por quê? Porque o professor, quando se sente muito agredido e quer fazer um boletim de ocorrência, normalmente, ele é impedido pela escola, porque a escola não quer ver seu nome colocado em situação de agressão, em situação de violência. O que nos chama mais atenção é o alto grau de adoecimento dos professores e dos trabalhadores em educação. Os professores, hoje, têm trabalhado, têm tido muito mais casos de depressão, de síndrome de Bourneau, de síndrome de pânico e são obrigados a trabalhar com isso. São obrigados a trabalhar nessas condições adoecidos. Por quê? Desde que nós tivemos uma ruptura democrática nesse país, nós temos convivido com uma dificuldade cada vez maior de acesso à licença médica para que o trabalhador se trate. E aí eu quero chegar no caso de Janaúba, específico de Janaúba. Aquele sujeito que colocou fogo, veio de uma consulta médica com um psiquiatra. Ele já estava em tratamento de saúde por problemas psiquiátricos há mais de dois anos. Onde estava o encaminhamento? Por que não foi feito o encaminhamento daquele doente, daquele profissional que estava doente? se ele sai de uma consulta, de uma perícia e vai colocar fogo em uma escola a ponto de comprar o combustível, jogar e atiar fogo, saindo de um espaço, de uma consulta, de uma perícia, não é possível que isso não estava perceptível. se ele estava há dois anos em tratamento, será que não tinha o espaço para esse trabalhador se recuperar antes de voltar para o local de trabalho? Ele não tinha sido percebido como uma ameaça à sociedade? Então, eu quero levantar o caso de Janaúba, eu até escrevi à época um artigo sobre isso, é a impossibilidade do trabalhador, que foi adoecido no local de trabalho de se tratar, de ter possibilidade de tratamento, que gera essa situação, a violência do dia a dia chega a essa situação que ocorreu em Janaúba e que tanto nos comoveu, levando à morte de diversos alunos, vários alunos e a professora Ellen. Então, eu penso que nós estivemos agora em Conferência Municipal de Educação e temos assento nos conselhos de educação, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, porque nós queremos travar esse diálogo. O que acontece dentro das escolas privadas? Qual é o papel do Estado ao conceder, fazer educação para uma escola privada? Qual é o papel que o Estado precisa ter na fiscalização e na organização dessas escolas que foram concedidas? Porque a educação é um dever do Estado. Então, eu quero encerrar minha fala dizendo que nós precisamos ter os nossos olhares para os alunos que têm sofrido uma grave violência nas portas das escolas, como disse o comandante, com a ofensiva do crime organizado, e também lá dentro os profissionais da educação têm sofrido uma violência cotidiana que, infelizmente, chega ao caso como do professor Cássio e, no caso de Janaúba, um trabalhador que adoeceu enquanto trabalhava e que não teve a possibilidade de tratamento. Então, nós precisamos ver as várias nuances da violência para que nós possamos atacar entendendo que a escola é um espaço diferenciado onde se fazem relações entre pessoas que, dali, saem cidadãos ou pretende-se que se saiam cidadãos que interfiram na sociedade. Então, precisamos retomar o espaço escolar como um espaço dialógico, um espaço de fazer educação, de fazer conhecimento onde haja respeito, tolerância e democracia, apesar de a gente não estar vendo isso acontecer no país, mas nós precisamos resgatar a partir da escola. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a fala da Valéria, diretora do Sindicato dos Professores, e, Valéria, que eu também sou professora e tenho uma preocupação muito grande. e eu acho que de todos esses danos citados, talvez o maior deles, ou pelo menos o que dê início a todos eles, o que dá início a todos eles, é o dano psicológico. Ele é sofrido tanto pelo profissional da educação como pelos alunos, e podem ser os mais graves e o que leva aos outros tipos de danos com a violência na escola. E eu queria dizer também que hoje a gente enfrenta um problema que o profissional da educação, principalmente, como foi o caso lá do porteiro, a gente enfrenta... Qual é o problema que a gente enfrenta? É o problema financeiro que a gente enfrenta, porque nós sabemos que se você passa de um certo tempo, salvo engano, 15 dias afastado, você vai receber pelo INSS. Então, deixar bem claro isso, muitas vezes o doente, ele sabe também que ele é doente, ele sabe também se fazer, demonstrar, não doente. E muitas vezes a intenção dele, proposital, não deixar transparecer o grau da sua doença para que ele não caia no INSS. Então, essa também é uma questão que tem que ser vista. Talvez o profissional não consiga realmente avaliar, porque ele tem essa intenção de não deixar se ver como doente, como incapaz, e ficar por um tempo maior afastado e, claro, com seus vencimentos reduzidos. Isso é uma questão social também que afeta a questão da segurança na escola. que a gente não pode ignorar esse fato, porque o profissional já recebe tão pouco. Se ele vai ficar afastado pelo INSS, a consequência financeira, o vencimento dele, a renda dele vai ser alterada. Então, ninguém quer ficar afastado por muito tempo. Então, nós já estamos envolvendo uma outra questão que precisa ser avaliada, precisa ser analisada para que isso tenha uma flexibilidade maior. Quer dizer, o adoecido possa ficar fora da escola enquanto adoecido, mas não tenha tanta perda, tanto prejuízo para que ele não tente se mostrar bem enquanto não está e evitar que chegue a um ponto desse. Então, acho que essa é uma reflexão muito importante. Eu gostaria de agradecer a sua fala e agora nós vamos passar a palavra para a Luzinete Leandra dos Santos. Ela é professora e secretária-geral do Sindicato dos Servidores da Rede Municipal de Servidores de Educação de Janaúba. Boa tarde. Boa tarde, autoridades e público presente. Bom, como professora, cidadã, eleitora, pagadora de impostos, eu exijo respostas. A sociedade exige respostas. No início da fala do poder público, me chamou a atenção a palavra acidente. Isso não foi um acidente que aconteceu em Janaúba. Isso não foi um acidente. Pelo contrário, tem culpados e os culpados estão soltos por aí. Os culpados, os verdadeiros culpados desse crime, a negligência, a imprudência, a imperícia do poder público levou a esse crime que ocorreu na cidade de Janaúba. E essa palavra acidente, para mim, é uma palavra ofensiva para todos nós que vivemos essa tragédia na nossa cidade. porque, quando o poder público diz que isso foi um acidente, para mim, eu entendo que é uma maneira de se isentar das suas responsabilidades. Porque a segurança é um direito constitucional e esse direito foi violado. Esse direito simplesmente não existiu dentro da escola, dentro da creche sem meio de gente inocente. E, como professora, eu também trabalho em uma creche. Vocês já pararam para pensar, nesse momento que nós estamos aqui discutindo sobre a falta de segurança nas escolas públicas, quem, nesse momento, está fazendo a segurança das mulheres, porque, em sua maioria, são mulheres, as trabalhadoras da educação básica e das crianças e adolescentes que estão nas escolas? quem está fazendo a segurança delas, nesse momento? Estamos vulneráveis ao ataque de qualquer louco suicida. Isso, sim. Começando pela falta de estrutura das escolas. Vejam bem, vamos imaginar uma escola onde o portão de entrada da escola é o mesmo do atendimento ao público. Não há separação, não há divisão. Já começa errado daí. Deveria ter uma porta de entrada para os alunos e outra para os servidores públicos e para os alunos, o atendimento ao público. Então, a gente vê, já começa aqui, errado, eu estou aqui com a lei estadual 15.293, barra, 2004. Essa lei institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado de Minas Gerais. aqui, na estrutura dos cargos, não existe vigilante, não existe vigia. E eu procurei saber, fiz uma pesquisa, uma pesquisa simples mesmo no Google, e o que é vigia, o que é vigilante? Vigia é um servidor que vigia os prédios, o patrimônio material das escolas. E o vigilante é a segurança das pessoas que estão naquele lugar. E isso não existe nas escolas públicas. Não existe vigilante nas escolas públicas. Não existe segurança nas escolas públicas. Isso que é verdade. Nós tivemos a fala das autoridades do poder público falando sobre medidas de segurança. Eu não sinto protegida pelo poder público? Os meus alunos não sentem protegidos pelo poder público? Eu, pelo contrário, eu sinto ameaçada toda vez que eu saio da minha casa e vou ao meu trabalho. Eu sinto ameaçada, fico com medo. Agora, mais do que nunca, depois que aconteceu esse crime, esse crime em Janaúba, que não foi acidente. E, no entanto, como a companheira aqui disse, só estamos aqui discutindo esse assunto porque vidas se foram. Vidas se foram. E essas vidas não podem ser esquecidas. não podem ter suas mortes, não podem ter sido em vão. Temos que buscar respostas. E existem muitas perguntas sem respostas. Uma delas é o seguinte. Quais são os erros cometidos pelo poder público para contribuir com a tragédia na creche de gente inocente em Janaúba? O que aconteceu antes dessa tragédia? O que levou essa pessoa a cometer esse crime dentro de uma escola? Onde estava o Estado? Onde estava o governo nesse momento onde essas crianças foram mortas? Onde estavam? porque elas estavam sozinhas. Porque a negligência, a imprudência, a imperícia do poder público levou sim àquelas mortes. Infelizmente, se nada for feito, muitas outras mortes acontecerão dentro das escolas públicas. Porque simplesmente não estamos seguras. As mulheres e as crianças que trabalham dentro das escolas não estão seguras. Não existe segurança para a gente. Pelo contrário, cada vez mais a estrutura propicia-se à falta de segurança. Antes de vir para aqui em Belo Horizonte, eu estive reunida com as mães, as mães que foram atingidas pela tragédia. E, mais uma vez, eu trago aqui a fala delas. quando eu estava reunida com elas, elas relataram que o poder público ainda continua negligente, imprudente, ainda continua perverso e cruel com elas. Como se não bastasse de ter entregado os filhos delas mortos, ainda continua com a perversidade na questão da assistência social. em todos os sentidos, elas estão desassistidas pelo poder público, estão desassistidas. Essas mães clamam por justiça, mas uma justiça de imediato, não uma justiça ao longo prazo. E, para a justiça ser realmente concretizada, elas querem que as conclusões da polícia, peritos, promotores, especialistas, sejam concluídas imediatamente, para que tudo que aconteceu naquela creche venha realmente à tona, para que possamos realmente discutir quem foi os verdadeiros culpados dessa tragédia. e que todos os culpados, todos os culpados, seja quem quer que seja, sejam responsabilizados civil e criminalmente, todos eles. As irregularidades que foram observadas, que sejam imediatamente sejam corrigidas, porque nada mudou depois daquela tragédia. Nada mudou. Continuamos vulneráveis a ataques de loucos suicidas. Continuamos. Eu também aqui tenho a lei, que é a lei do plano de cargos e salários do município de Janaúba, lei 17, 18, de 2 de maio de 2007. Nós, fazendo a pesquisa aqui, também não existe vigilante. Vigilante, como eu disse antes, é que faz a segurança das pessoas, não do patrimônio. Porque eu acredito, se dentro de uma escola o que for mais importante não é a vida humana, a vida humana, o que é de importante, então? Aqui nós temos o vigia, mas a função do vigia é justamente isso, proteger o patrimônio público. Agora eu pergunto aos senhores presentes. Vejam bem, nas outras instituições públicas, nós temos aí os bancos, vamos citar o NSS, nós temos aí a Receita Federal, enfim, outras instituições que temos segurança nas suas portas, certo? Nós temos segurança, a palavra é certa. Vigilantes. Agora, por que não temos vigilantes nas escolas? Será que o que tem dentro daquele banco é mais valioso do que tem dentro das escolas? por que nós não temos vigilantes? Por que que o poder público não começa a investir em recurso humano? Muitas vezes, até nas escolas estaduais, estão, melhor dizendo, nunca teve, mas estão investindo em segurança eletrônica, justamente para guardar o patrimônio público, o patrimônio humano, simplesmente, não foi pensado em guardar o patrimônio humano. Pelo contrário, está se expondo o patrimônio humano a todas as gamas de violência, principalmente a violência física. e, quando a gente chega no momento de que servidores, como a professora Ellen e demais servidores, perderam a vida no ato do seu ofício, e que seus alunos também perderam a vida dentro de uma escola, dentro de uma escola, é hora da gente começar a refletir, parar e pensar. quantas vidas mais deverão ser sacrificadas pelo poder público para que realmente algo concreto aconteça. Porque todas essas medidas que foram faladas aqui, tanto pela Secretaria de Estado da Educação, pela Polícia Militar, eu não sinto nem uma. Eu não sinto nenhuma na minha vida prática. Eu não sinto nenhuma. Eu não sinto protegida de forma nenhuma pelo Estado. Eu não sinto que meus alunos estão protegidos pelo Estado. Qual a resposta que eu tenho para isso? Qual é a resposta? Então, que eu venho aqui a essa casa exigir respostas, mas respostas de imediato. Chega de negligência, gente, chega de imprudência, chega de que vidas mais se percam por conta de falta de respeito e de dignidade à vida humana. Nós só precisamos disso aqui. E isso simplesmente está faltando. Está faltando. Então, essa fala que eu deixo para vocês, essa fala de reflexão. E eu faço um apelo também, novamente aqui à casa, que acolham as mães que perderam os seus filhos. Não sejam cruéis com elas novamente. Já basta ter entregado os filhos delas no caixão. Elas levaram seus filhos vivos para a escola. E o poder público entregou eles no caixão. Já basta de violência. Então, eu peço que essas mães sejam assistidas em todos os sentidos. E elas continuam vulneráveis. muito obrigada. E que realmente essa audiência pública não seja mais uma audiência pública, que não seja mais uma discussão, que não seja mais um debate, mas que realmente saia em encaminhamentos sérios, honestos e que dê resposta à sociedade. Porque é isso que nós queremos respostas. E, antes de finalizar a minha fala, mais uma vez, eu peço que a perícia, que a perícia, que os laudos da polícia sejam concluídos imediatamente, para que as respostas venham para toda a sociedade. Muito obrigada. E vamos juntos mudar toda essa situação. Eu agradeço a fala da professora Luzinete. Eu quero dizer, professora, que, quando eu uso a palavra acidente, não significa isenção de responsabilidade para mim, na minha fala. E, de forma nenhuma, eu não concordo com negligência, não concordo com imperícia. Então, a minha fala, quando eu uso esta palavra, não pense que essa palavra tem um sentido de minimizar ou simplificar o que aconteceu em Janaúba. não é esse o meu interesse, não é isso que eu disse. Eu chamei de acidente, mas eu não quis dizer que não houve um crime. E eu reconheço muito bem o que aconteceu lá. E reconheço também, quando eu elogiei, que o Estado, na sua atitude imediata, porque eu estava presente no local, em ir lá, porque o acontecido foi a nível público municipal. e o Estado se mobilizou imediatamente na tentativa de minimizar esse sofrimento. Então, a minha fala é nesse sentido. E não de dizer que foi um acidente, como você quer dizer, uma coisa simples, uma coisa sem negligência. Não, eu não disse isso mesmo porque eu não conheço a realidade local. Então, eu não poderia dizer e não afirmaria. Nós tivemos aqui há pouco tempo um acidente ambiental horrível com relação ao meio ambiente, que foi um crime, mas aconteceu. E a forma como aconteceu foi danosa para uma imensa região. É um crime também, mas não aconteceu de forma, muitas vezes, proposital. Então, eu digo que é nesse sentido. Não é amenizando, não é simplificando e muito menos isentando de responsabilidade, atitude essa que eu não tenho como deputada estadual, pelo contrário. Quando a responsabilidade tem que ser chamada, eu tenho muita consciência e muita liberdade de chamar à responsabilidade. E eu acho isso muito importante. E, por isso, eu me sensibilizei com a atitude do nosso governador no dia de se retirar imediatamente para o local onde tinha acontecido um fato totalmente ligado ao poder público municipal, mas que não nos isenta a todos os cidadãos, a todos nós, cidadãos, não nos isenta de termos também a sensibilidade com o momento e a preocupação com o momento. Então, eu acho isso muito importante, muito importante. mas eu sei que é um fato grave que nós estamos aqui para discutir a segurança nas escolas e esse fato hoje chega a ser até um dos principais na discussão aqui pelo pouco tempo que tem, que ele aconteceu e pela necessidade que existe da apuração e do acompanhamento de todos os fatos. Eu vou passar, agora, antes de passar para a nossa última palestrante, eu vou passar a palavra também ao deputado Selim do Citrocel, que quer fazer um pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu gostaria só de fazer uma manifestação ou fazer a abertura. Eu fiz aqui um relato da necessidade do debate em relação a essa questão da segurança. E aqui, presidente, eu fico muito preocupado porque nós ouvimos aqui o representante da Polícia Militar, o major Paulo Afonso, e ouvimos a Secretaria de Estado. E eu estou aqui com os dados e ele não foi debatido e vai, naturalmente, vai ser questionado pelo auditório, pelos membros, é do número de crimes ocorridos no ensino público e privado em Minas Gerais de 2016 até agora. O relatório que a Polícia Militar nos forneceu apresenta entre todos, no ranking todo dos crimes ocorridos, entre os crimes estão apontados lá roubo, está lá atentado, está lá desacato consumado, entre todos os números, nós conseguimos atingir de 2016 a 2017 48.316 registros. Isso é muito sério. E o que me faz ainda chamar a atenção, que eu estava conversando com a representante da Secretaria de Educação, a Cristiane, esses números da Polícia Militar é de 2016 a 2017. E ali não tem nenhum registro de morte. E agora nós estamos com essa fatalidade de quantas mortes aconteceram em Janaúba, no norte do estado. E fico observando que é necessário a gente até retomar, e eu quero apresentar, presidente, nessa audiência pública aqui, um requerimento da gente propor ao estado, junto com a Polícia Militar, a realização de um novo fórum no estado de Minas Gerais para discutir essa questão da segurança. Já houve um fórum que foi em 2011 e agora nós já estamos em, vamos chegar em 2018 e acho que aí há necessidade muito forte de uma realização de um fórum para debater essa situação. Por quê? É fato, é notório que a Polícia Militar conseguiu reduzir. Nós não estamos aqui nem questionando o que a Polícia Militar deixou de... Ela fez, colocou o trabalho dela, mas com um grau de dificuldade muito grande que já foi declarado, que a própria Polícia Militar tem hoje a dificuldade de dar cobertura em todas as escolas de ensino público e privado no Estado por questão do efetivo. Nós sabemos que a Polícia Militar tem feito o trabalho dela, mas o número remete a uma preocupação muito grande. E eu fico me perguntando, e eu acho que aí tem que também o Estado se posicionar, como é que numa porta de uma escola que ela é do ensino público, que tem pessoas, tem alunos de toda a faixa etária, alguns desses alunos têm condição de se defender de algum fato ocorrido, de algum episódio que possa vir a ocorrer. Mas, quando se trata de uma creche, nós estamos falando de inocente criança, como é que ele se defende de uma ocorrência? Não tem a mínima condição, e não existe uma lei no nosso Estado, e que eu acho que tem que ter obrigatoriedade, obrigatoriedade por lei, a existência do segurança na porta da escola. Com certeza. Porque tem que ter o segurança. Não adianta você fechar uma porta de escola, algumas sem porteiro, porque eu já presenciei em escolas públicas, que quem abre a porta da escola é o próprio aluno ou então a professora. Justamente. Porque não tem, quanto algumas outras escolas, tem porteiro. Agora, o porteiro que está lá para abrir uma escola, para fechar um portão de escola, ele tem capacidade de falar sobre segurança? Ele sabe agir diante de um episódio? De maneira nenhuma, eu acho que isso nos obriga a pensar que também nós temos que garantir dentro do quadro de servidor do Estado a figura de um agente de segurança para a porta de escola. Agora, sabemos que todas essas ocorrências, esse ranking colocado pela polícia militar, ele tem, entre os números, tem a questão da ameaça, tem a questão de atentado, de dano e tal. Isso tem que ser tratado por segurança. Isso tem que ser debatido mais profundamente. Isso não dá para a gente ficar trabalhando com amadorismo em relação ao mundo que nós estamos vivendo, que você está observando, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, que a violência aumenta a cada tempo. Agora, eu ter que pensar que uma creche, que seja ela até pública, não tem a figura do segurança, e aí ter que admitir ainda que a polícia militar não tem o efetivo necessário para a gente poder dar cobertura nas escolas, eu acho que aí remete essa necessidade do debate e até mesmo Luzinete, como a saída para a gente poder, porque não é nessa audiência pública que nós vamos encontrar a solução definitiva para isso. Essa discussão é de uma profundidade, de uma complexidade muito grande. Até porque... É muito grande a complexidade do tema. Agora, que ele precisa ser debatido com profundidade, precisa. Quais as medidas que nós possamos, juntos com o governo, junto com a iniciativa privada, junto com todos os interessados, a encontrar solução, mas que, de fato, venha mesmo colocar na prática, porque não dá para a gente poder ficar... Justamente isso. acontecer, deixando acontecer. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, querendo, e minha proporção de audiência pública não foi para encontrar culpado. Eu não estou querendo colocar culpado, eu não estou querendo colocar culpa em ninguém. Claro que ninguém desejaria, e ninguém deseja, que um fato, um acidente, acompanhado de um crime que aconteceu em Janaúba, não se repita. Mas eu acho que dessa lição nós temos que encontrar alguns caminhos a serem adotados para a gente poder combater essa questão da violência. Porque é muito triste, você vai para uma porta de escola, você entra dentro de uma escola pública, há uma reclamação da violência entre alunos e com professores. Qual que é a causa disso? Nós sabemos, não é, Major, que uma das causas fortes disso aí é a questão da droga. Agora, a droga está entrando dentro da escola. Agora, como é que a droga entra dentro da escola? A droga entra dentro da escola não é pelo aluno, é por um estranho que não faz parte nem como aluno e nem como professor da escola. A violência está chegando, e já chegou, e está forte, e a gente precisa trabalhar. Então, eu acho que a audiência, ela propõe a fazer esse debate da falta de segurança na porta das escolas pública e privada por parte de pessoas especializadas, porque, com certeza, se a gente tendo essa obrigatoriedade, como a polícia militar já mostrou que já reduziu em 28%, com certeza, se a gente tiver essa obrigatoriedade, nós vamos estar conseguindo atingir números muito melhor, muito maior, para combater essa necessidade, essa questão da violência dentro do interno e externo nas escolas públicas. porque eu queria só mesmo fazer esse debate, porque eu acho que a gente precisava de ouvir as partes que vieram aqui para poder trazer as informações, e aqui eu quero agradecer muito a Polícia Militar, a Secretaria de Educação, mas que nós estamos com a luz, não acho que eu acredito que nem seja mais amarela, não, vermelha e acesa, e a gente tem que tomar uma medida o mais rápido possível diante dessa conjuntura que não é nada favorável, nem para quem está ensinando, nem para a educação e nem para quem está também vivendo, está estudando, usando, usando o do ensino público ou privado com essa gravidade toda. são essas considerações, presidente, até o final a gente vai apresentar alguns requerimentos como desdobramento dessa audiência pública. Com certeza, deputado Celinho, e teremos, terá nosso apoio a esses requerimentos, todas essas questões levantadas são de suma importância, nós vamos apoiar os requerimentos nesse sentido. Nós agora passamos a palavra à Cícera Peixoto, professora da creche, Semei Gente Inocente em Janaúba. Boa tarde a todos. Complementando a fala aqui dos colegas da mesa, foi muito bem colocado o que leva à violência, mas um quesito importante nas escolas, por exemplo, especificamente no Semei Gente Inocente. Aqui só havia uma entrada. Então, o que aconteceu? Ele chegou na entrada dessa creche e jogou gasolina. Eu sei de relato de colegas que algumas correram para o banheiro, algumas professoras correram para as salas, mas o fogo alastrou, acompanhou elas, acompanhou as crianças. E quem ousou atravessar o fogo se queimou muito. Hoje, eu tenho uma colega internada aqui, ela atravessou o fogo, a professora Marley, ela está desde esse dia na UTI, tem duas crianças aqui que foram retiradas lá de dentro. Então, essa escola, ela não foi pensada no espaço físico, infelizmente. E eu acredito que haja outras escolas. Eu acredito que, se tivesse outra saída, as professoras, as crianças teriam mais chances de sobreviver. E o mais interessante é que eu estou nessa escola há uns seis anos. Há uns três anos foi passado por uma reforma. Ninguém pensa num ato desse que vai chegar uma pessoa com um balde de gasolina que vai jogar. Mas a gente tem que pensar no incêndio, que poderia também então acontecer outra forma de incêndio na porta dessa escola. E aí? Isso é uma coisa que tem que ser pensada pelo poder público daqui para frente. Rever esses ambientes onde estão. Às vezes, aluga-se uma casa, aluga-se um espaço físico qualquer e coloca ali uma escola. E não se pensa na segurança daquelas pessoas que estão ali trabalhando. Não se pensa nesses imprevistos. E isso é muito triste. A gente sente desprotegido, a gente se sente de muita insegurança. E é muito triste olhar. Eu escapei por questão de minutos e, de repente, você vê aquela escola pegando fogo, muita fumaça, pessoas saindo em chamas e você tenta apagar. O fogo não se apaga, a gasolina não é fácil de apagar. Crianças todas queimadas. A gente se sente impotente, muito impotente. repensem, por favor, é o meu apelo nos espaços físicos daqui para frente, para que os profissionais tenham uma oportunidade e as crianças, principalmente as crianças, para que as mães, do jeito que entregaram aquelas crianças para nós naquele dia, recebam elas de volta. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a participação da professora Cícera e dizer que realmente é uma preocupação central, é uma preocupação importante, o que a gente precisa da prevenção. A gente não pode esquecer que o início da segurança está na prevenção. E, talvez, se tivéssemos todo o aparato necessário, o desastre teria sido menor. Eu não digo que não teria acontecido, mas poderia ter sido menor. Muita coisa poderia ter sido evitada. E esse é o ponto principal de se pensar. Qual é o segredo para que tenhamos uma prevenção maior, não é, Major? Para que tenhamos prédios em condições de funcionamento e que possamos prever o que pôs riscos prováveis e estarmos prontos para combatê-los. Muito obrigada pela sua fala. Eu vou, nesse momento, passar a fala para algumas considerações ao deputado Tadeu Martins Leite, que muito nos honra com sua presença aqui na nossa audiência. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cara presidente, amiga, deputada Celise, eu vou ser bastante breve, mas eu não podia deixar de participar dessa audiência e falar um pouco sobre esse tema por vários motivos, mas um deles, e aqui foi falado muito, eu sei que não é o principal tema dessa audiência pública, porque é um tema amplo, segurança nas escolas, segurança nas escolas em Minas Gerais, mas como o tema aqui sobre a tragédia de Janaúba foi falada e é um dos motivos de ter ocasionado essa discussão, e eu sou do norte de Minas, sou da região, conheço a cidade, Janaúba, conheço, enfim, todo final de semana eu estou naquela região, eu não poderia deixar de discutir um pouco ou falar um pouco sobre essa pauta. Mas, primeiro, parabenizar o deputado Selim por ter proposto de fato essa audiência pública, Selim que é um grande defensor também das causas de Minas Gerais, junto com a deputada Celise, mas eu queria, presidente, primeiro, acho que dividi aqui em duas partes a minha breve fala. A primeira parte que eu ia discutir é a questão pós-tragédia. Pós-tragédia, e eu acho que isso aí é o que todos falamos e cobramos e, de fato, foi uma comoção, posso dizer, não nacional, posso dizer até internacional, porque o mundo inteiro ficou sabendo e se chocou e se comoveu com o que aconteceu em Janaúba. Mas a primeira parte da discussão é a questão da manifestação do poder público, na minha opinião, satisfatória pós-tragédia. O governo do Estado fez, obviamente, as suas intervenções que poderiam ser feitas naquele momento, transferência de pacientes aqui para a capital mineira, dentre outras circunstâncias, que pós-tragédia e no momento de comoção, e assim você estava lá, e eu quero aqui me solidarizar a ela, porque, de fato, de todos nós aqui, eu acho que foi quem sentiu, de fato, na pele toda a preocupação e todo aquele caos que aconteceu naquele dia. Mas, pós-tragédia, eu acho que o governo do Estado se... Não sei, talvez, a prefeitura também, mas na prefeitura eu não vou me falar com tanta prioridade, mas, principalmente, o governo do Estado fez o seu trabalho. Esse é um tema e uma parte da discussão que nós temos de fazer. Outra parte da discussão é o que nós estamos fazendo neste momento, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, pós-tragédia, e por que aconteceu essa tragédia, o que não quer dizer que outras não aconteceram. O dado que o deputado se ela entrou-se aqui pouco mais de 50 mil crimes, de um modo geral, que aconteceram em Minas Gerais, esses todos têm que nos chamar a atenção também. Mas, óbvio, quando traz mortes, principalmente de crianças, de gente inocente que não poderiam nem se defender, nos choca cada vez mais. É importante dizer, a Luzinete deve saber disso, que, inclusive, aconteceria, dias depois, uma tragédia semelhante a essa lá em Quinquem, e que, por denúncia, não sei se de familiares ou da própria comunidade, Quinquem é uma comunidade da cidade de Anaúba, a polícia prendeu a pessoa que estava já com a gasolina depositada na sua casa para fazer exatamente a mesma coisa que foi feita dias antes na cidade de Anaúba, na criança de gente inocente. Não sei se todos sabiam disso, mas foi o que aconteceu em Anaúba. Então, o que acontece? Um fato como este, infelizmente, além de nos chocar, ainda existem pessoas com a cabeça fraca que ainda acham que podem, que devem imitar. Então, eu quero aqui posicionar em duas circunstâncias. Primeiro, eu acho que nós temos que fazer uma discussão a nível de Estado. E aí eu falo poder público, porque eu acho que aí, no caso, por exemplo, da creche inocente, a responsabilidade de funcionários, obviamente, da Prefeitura Municipal, então, poder público municipal, estadual e federal, eu acho que nós temos que fazer uma discussão ampla no Estado, nos municípios e no Brasil sobre, de fato, os funcionários. Funcionários, pessoas que são identificadas com problemas psicológicos, como é o caso deste senhor, que, Deus me perdoe, mas que, felizmente, já foi dessa para melhor pelo que fez, mas pessoas com problemas psicológicos, nós temos que fazer uma discussão clara de ou não entrar ou, se entrar, identificar, tem que sair do poder público, do serviço público. Isso é uma discussão que tem que ser feita de forma imediata. Eu acho que essa é uma pauta que pode já ter alguma coisa na legislação prevendo isso, e eu sei que tem, mas nós temos que fazer uma discussão mais aprofundada. Foi identificado que a pessoa tem um problema psicológico, é claro que há casos e casos, eu sei disso e nós temos que fazer isso com muita tranquilidade, mas foi identificado, é inadmissível que a pessoa continue ainda no serviço público, brincando, participando com pessoas e com crianças no seu dia a dia. Isso é uma discussão que tem que ser feita. Outra discussão é o que o deputado Serin fez, de fato, conseguir com que a gente coloque segurança, pessoas que possam defender crianças, funcionários, pessoas que estejam nas escolas. Agora, gente, vamos ser com muita sinceridade, dependendo do caso, dependendo do local, uma pessoa também não resolve o problema apenas, ameniza e ameniza muito. Até porque, o deputado Serin também falou aqui mais cedo, e é fato, nós temos que um representante da Polícia Militar, grande parte desses crimes, talvez dos 50 mil crimes, estão diretamente vinculados à questão das drogas. Isso é fato. E não é o aluno que já foi cooptado por uma organização criminosa ou por algum outro motivo, isso é um fato. E aí nós temos que trabalhar e discutir a prevenção. prevenção, a Polícia Militar, por exemplo, tem um programa que é o ProERD, que faz um trabalho de educação de escolas, que, infelizmente, é pouco aproveitado, pouco aproveitado. Fazem escolas estaduais um trabalho, eu sei que já dá, que tem resultado a médio e longo prazo de forma satisfatória, mas é pouco aproveitado. Tem de ter mais investimento do poder público, por exemplo, nos programas como esse. Então, eu acho que nós temos que trabalhar em várias frentes, de imediato, discutir, trabalhar, conversar sobre a questão de segurança, sim, em todas as escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Eu acho que isso é fato, só se discutir para conseguir ajudar na prevenção. Primeira coisa. Segunda coisa, sobre esses profissionais que são identificados com problemas psicológicos. Você tem que ter uma discussão tranquila, calma, mais urgente sobre essa pauta, porque isso aí nós não podemos ficar contando com a sorte a todo momento. Terceiro, é trabalhar a médio e longo prazo, porque as drogas, infelizmente, e eu falo isso aqui com muito pesar, elas não vão deixar de existir. Então, nós temos que trabalhar para prevenir com que aquelas crianças, com aqueles jovens que consigam entender que existem outras maneiras, outras possibilidades de você fazer crescer na vida, de você construir a sua vida longe do mundo das drogas. E é por isso que eu acho que todos nós, eu, os deputados do Poder Público, tem de fato de investir em programas como o ProERD, mas em vários outros programas, presidente Celise, que consigam ajudar na erradicação das drogas no Estado de Minas Gerais. No mais, todos nós, eu acho que esse episódio que aconteceu em Janaúba tem que dar força a todos nós. Eu acho que cada um, dentro do seu nível, dentro da sua possibilidade, seja pessoa física, pessoa que está na vida pública, cada um tem de fazer a sua parte, porque, infelizmente, como aconteceu em Janaúba, como ia acontecer em quem em quem, qualquer dia desses pode estar acontecendo em outra cidade dessa aí, e se o Poder Público, municipal, estadual e federal, não age de forma urgente, nós vamos ter ainda muito prejuízo em todo o nosso Estado. Obrigado, presidente, uma boa tarde, parabéns pela audiência. Eu agradeço ao deputado Tadeu Martins Leite pela fala dele, a importância que é e pelo conhecimento que ele tem, inclusive, da região e esse fato que ele trouxe e relatou que eu mesma não sabia, mas que foi muito importante ter acontecido, ter evitado mais uma tragédia deste porte. E ele, com certeza, com toda a sua juventude, mais extensa experiência, sabe com muita propriedade do que está falando. Agora, parece que o pessoal quer apresentar um vídeo sobre o caso de Janaúba. É isso? E nós vamos permitir que esse vídeo seja apresentado para que nós possamos passar, então, para a fase dos debates. O uso da professora Ellen de Abreu Silva Batista, a professora que acabou falecendo na tragédia que ocorreu na creche de gente inocente na cidade de Janaúba, em Minas Gerais, no último dia 5, 5 de outubro. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Carlos Batista, sou o esposo da professora Ellen de Abreu Silva Batista, a professora que acabou falecendo na tragédia que ocorreu na creche de gente inocente na cidade de Janaúba, Minas Gerais, no último dia 5, 5 de outubro. Então, senhores, a finalidade desse vídeo é para que as autoridades, os poderes, tomem providências e atendam o nosso clamor, atendam o clamor de todas as famílias que estão sofrendo, que estão abaladas, que tiveram as perdas irreparáveis, perdas essas que jamais serão repostas. a finalidade também, senhores, é que a comissão que está de frente indo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais fez um requerimento a essa Assembleia para que tenham uma audiência no sentido de que providências possam ser tomadas com relação a este caso, para que tragédias como essa que ocorreu, que seicou a vida de inúmeras crianças também, não venham a se repetir novamente. infelizmente, senhores, eu não pude comparecer e nem posso ir até Brasília, até, né, porque agora eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ficar agora mais tempo dentro de casa para cuidar deles, porque eles não têm a mãe mais, né, então, através desse vídeo, estou levando o meu recado também, de apelo, um apelo que faça a todas as autoridades, aos poderes públicos e faça até ao presidente da República, do qual eu também recebi as condolências, do qual me foi enviado uma mensagem e eu agradeço e eu agradeço muito a todas as pessoas que foram solidárias conosco, que nos enviaram mensagens, que nos enviaram, prestaram homenagem, é gratificante, senhores, e confortam um pouco que reconheçam a ação naquele momento em que minha esposa decidiu doar a vida para salvar as crianças. É importante para mim, para os meus filhos, e para a minha família que isso seja realmente reconhecido, mas que sirva como exemplo para muitas pessoas e para o mundo que possam seguir esse exemplo também. Às vezes, a gente pode ser herói sem precisar dar a vida a pequenos atos de palavras, de amor, de compreensão, isso nos faz heróis. os atos, as decisões que vós irão tomar diante desse caso, também pode torná-los heróis, torná-los pessoas justas, pessoas que preocupam com o próximo, pessoa que doa seu trabalho em prol do próximo. Sabe, meus senhores, vocês não sabem o que é a dor, só que quem já passou sabe, de entrar em seu lar, andar de parede a parede, canto a canto e não encontrar a pessoa amada, seja ela um filho, seja ela uma esposa, os senhores não sabem o quanto eu, e todas as famílias que perderam seus entes estão sofrendo, e é por isso que eu venho através desse vídeo clamar por justiça, até o momento não se viu dizer uma palavra a respeito desse caso, o porquê, como que isso pode ocorrer, quais as falhas que ocorreram, a gente vê senhores, que são muitas falhas, a gente sabe que aquela creche era um local totalmente desprovido de segurança, não tinha uma estrutura, uma infraestrutura adequada para funcionar, não tinha sequer um extintor de incêndio, não tinha pessoas ali preparadas também, em um caso de emergência, a gente sabe que em creches é necessário ter pessoas preparadas para prestar um primeiro socorro, porque nem sempre o SAMU, nem sempre o socorro chega na hora certa, sempre atrasa um pouquinho, naquele dia eu até agradeço também a todas as pessoas que fizeram o que puderam ao máximo, corpo de bombeiro, polícia, todos empenhados em querer salvar aquelas pessoas ali que estavam sofrendo e agonizando, mas infelizmente não foi possível para alguns. Então, peço a vossas excelências, senhores, deputados, senadores, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, estamos sendo assistidos aqui pela Promotoria de Justiça de Janaúba, pelo belo trabalho que está sendo feito, mas a gente sabe que não depende só de um único órgão, depende de todos, é um conjunto de trabalho, os poderes têm que trabalhar em harmonia, que esse vídeo também possa chegar até o presidente da República, o senhor Michel Temer, presidente nosso, presidente da República, da qual me enviou uma carta expressando seus sentimentos, expressando a sua dor também pela perda, pela minha perda. Então, quero dizer também, senhores, que assim como nos foi prestado homenagens a minha família, pela perda da minha esposa, muitas homenagens foram feitas no Brasil inteiro e até no exterior esse caso foi repercutido. Então, eu tenho aqui, senhores, várias homenagens recebidas pelo governo de Estado, pelo governador de Estado, tenho também medalhas que foram também decoradas pelo ato de amor, de verdade, de coragem e de bravura que a minha esposa tem feito naquele dia. Tenho também homenagens da Câmara Municipal, da cidade de Montes Claros, Minas, aqui próximo e são diversos, senhores, são diversas homenagens que recebemos. Isso nos conforta muito e ainda temos mais homenagens a ser prestadas do qual fui convidado. Mas eu quero dizer, senhores, que essas homenagens que recebemos em nome desta professora e que hoje já não estão no nosso meio, mas eu queria simplesmente, senhores, só pedir que, assim como se doeram, se sensibilizaram com o nosso sofrimento, que agora vocês, as autoridades possam também nos ajudar nesse momento, porque assim que, como tiveram a sensibilidade de prestar homenagens, agora eu peço que os senhores possam tomar convidências também. A nossa família precisa de uma resposta, nossa família precisa que sejam rápidas. A conclusão dos laus periciais, porque até o momento não sabemos o que foi que aconteceu, simplesmente dizem, um louco entrou lá e colocou fogo. Creches não é lugar de louco, creches é lugar de crianças e tem que ter proteção, tem que ter segurança, o que reza o estatuto do ECA, o que reza a lei federal, as outras leis, o município não pode simplesmente colocar uma creche e colocar guardas noturnas para preservar patrimônio de paredes, de objetos, não tem que preservar a vida que está lá dentro, porque não seria creche se não tivesse criança, seria uma construção vazia, sem nenhuma finalidade. Eu não vou entrar na questão do mérito e as falhas que lá tiveram, porque a gente sabe que são muitas, são inúmeras. se pegarmos para analisar do princípio, como eu disse, estruturas, segurança, espaço, área de evasão, de escape, não tinha, instituto de incêndio, muita coisa, não sei se tinha até o vará para funcionamento, agora, se também foi um louco que entrou e colocou fogo, esse louco era funcionário, essa pessoa deveria ter passado por um exame psicológico, uma avaliação médica, para que pudesse determinar o retorno ou afastamento da função, então eu espero, senhores, que a justiça seja feita, ainda que nada do que for feito vai trazer minha família, minha esposa de volta, mas pelo menos ficaremos confortados em saber que temos uma justiça que funciona e a gente sabe que funciona, é só querer, eu peço a todos, a todas as pessoas que compartilhem esse vídeo também, porque o que nós estamos passando de sofrimento não é pouco, eu acredito que meu caso não será mais um neste país e é justamente isso que queremos, que providências sejam tomadas para que isso não venha a ocorrer de novo, sabemos que quantas e quantas escolas e creches estão funcionando irregularmente, irregularmente no sentido da infraestrutura não ser adequada, da assistência, de praticamente quase tudo, e quando se quer faz então eu não vou me alongar mais mas eu peço que seja levado esse vídeo até o presidente da república e que providências sejam tomadas uma vez uma vez que nós cidadãos os elegemos presidentes, senadores, deputados, ministros, ministros, para nos representarem e agora é a hora que esse cidadão aqui humildemente vem recorrer a voz pedindo essas providências que possam contratar mais peritos para que essa causa esse caso seja tão logo desvendado esse mistério que até agora ninguém sabe eu só sei de uma coisa minha esposa não saiu de casa para assinar a sentença de morte ou para morrer de uma coisa que não era esperado ele sabe que a morte não avisa mas também não podemos dizer Deus quis assim será que Deus quer a guerra será que Deus quer que entrem nas escolas e atiem fogo que matem as crianças que a violência prolifere até quando isso vai continuar e não podemos dizer Deus quis assim eu sei que Deus nos chama cada um de mas tragédias não faz parte do plano desejado do plano de Deus as tragédias são provocadas por um descuido por uma ignorância por falhas então eu digo a todos que estão ouvindo para mim para os meus filhos este aqui é meu quarto aqui atrás é o o berço do meu bebê um ano e três meses não teve tempo de de curtir a mamãe que deu a luz a ele esta mamãe que com muito amor e carinho deu a luz e trouxe esse bebê com a graça de Deus ninguém imagina a dor que eu estou passando sofrimento eu sei que as outras famílias estão passando também não quero causar drama senhor mas essa tragédia talvez poderia ser evitada ela poderia ser evitada se precauções e medidas fossem tomadas antecipadamente não sei se a culpa é do município do estado da união não sei a realidade que até agora ninguém tomou uma providência para pelo menos dar uma explicação para a gente para falar um pouco então eu peço agilidade senhores não sou eu peço em nome de todas as famílias que tem agilidade para resolver esse caso que possa nos ajudar que todas as homenagens prestadas pelos poderes agora então sensibilizem também com esta família que sofre esse pai de família que sofre nós podemos sim com as medidas que forem tomadas a partir de então evitar novas tragédias evitar que novas vidas sejam sejam conceifadas eu agradeço e me despeço no momento na esperança de que aos deputados aos senadores e até o presidente da república que possa se sensibilizar conosco nesse momento triste também agora é hora de partir para as investigações relucidar esse caso porque não pode cair no anonimato como um caso qualquer ainda que não vai trazer minha esposa de volta como eu disse ela saiu para trabalhar e as crianças saíram para estudar eu agradeço e peço a vocês mais uma vez senhores deputados senadores presidente ministério público polícia o que competem a todos vocês está elucidando e trazendo respostas para a sociedade para as famílias não podemos deixar no anonimato não podemos com muitos casos ficaram eu vou lutar eu vou lutar até que esclarecem e as pessoas que tiveram culpas sejam punidas sim se for prefeitura se for estado se for não sei alguém é culpado porque foi um incêndio criminoso ainda que o criminoso não esteja aqui mas se tinha problemas se tinha insanidade se tinha alguma coisa não sabendo então acho que não era lugar para ele estar lá trabalhando então enfim eu acredito na justiça e sei que tem métodos eficazes de investigações para chegar a elucidação eu agradeço a todos que tiveram esse tempo para me ouvir muito obrigado e fiquem com Deus bom nós agora vamos agradecer os convidados pelas informações prestadas e dar início aos debates todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação dessa reunião com a palavra o senhor José Carlos Padilha Areias Contége Conté 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 Boa tarde meu nome é José Carlos como já falou sou da confederação dos trabalhadores de estabelecimento de ensino de educação e do Simpro Minas Gerais agradeço essa audiência a importância dessa audiência para tratar de um assunto importante que é a deputada Silene e o deputado Celinho Celise desculpe e achando importante a proposta que você fez de criar um fórum para tratar desse assunto porque eu acho que é um assunto mais complexo e numa audiência eu acho que a gente não dá para tratar tão rápido assim a Denise e a professora Valéria da professora Denise do Sindicute levantou algumas questões e cumprimentando aí com o pessoal de Januária Januaba da tragédia mostrando que a questão não só a questão da saúde que está envolvida tem a questão da engenharia da formação do prédio então é mais complexo do que a gente está tratando eu vou colocando uma coisa que a Valéria levantou que na rede privada o Major levantou várias estatísticas aí e que muitas vezes como a Valéria levantou na rede privada ela não aparece não que a rede privada a escola da rede privada não tenha tanta violência até maior mas é mascarado porque há interesses comercial interesse das empresas de reprimir qualquer denúncia que se faça e a própria mídia procura muitas vezes num projeto ideológico de concepção destruir e faz as denúncias da rede pública e coloca mais evidência na rede pública escondendo os interesses da rede privada quando tem o interesse inclusive de privatizar o ensino então há vários problemas nessa questão inclusive da própria mídia vou levantar algumas questões até para o Major que não é a gente está vendo esse fato essa tragédia que nós estamos assistindo já na UBA aconteceu no Rio de Janeiro alguns anos atrás no bairro de Realengo recentemente em Goiás pessoas dentro da própria escola fazendo crimes com outras pessoas ou que tinham contato direto com a escola no Realengo era um ex-aluno esse era um funcionário licenciado e em Goiás uma tragédia também de um estudante da própria escola eu não sei como como se trata disso e isso está acontecendo mais recente são dois casos muito próximos esse aqui em Minas e lá em em Goiás e que a gente assiste muito nos Estados Unidos esse tipo de tragédia e como está se aparecendo isso é uma situação nova para nós não sei como é que está a segurança e é uma questão de prevenção nós temos que tratar essa questão e não deve ser tratada só com a questão da coerção por isso que eu estou tratando acho que o fórum vai aprofundar melhor vários aspectos nós temos que debater a questão de segurança pública e a questão da escola que não pode haver esse tipo de violência que está ocorrendo atualmente eu acho que é uma necessidade urgente por isso o Celinho eu acho parabenizo a iniciativa de a gente formar um fórum o mais rápido possível para fazer esse debate porque não pode ser tratado de uma forma emotiva só para responder que tem que responder também a sociedade por essa tragédia mas não temos que tratar disso aí com medidas para superar isso e ninguém tem aqui vai saber como é que vai resolver esse problema por isso é necessário fazer uma discussão mais complexa nisso aí nós agradecemos ao senhor José Carlos Padilha e gostaríamos de chamar agora a senhora Celina Alves Areia do Cipro Minas Boa tarde cumprimento aí aos membros da mesa aí na pessoa do deputado Celinho do Cintro Acel e da Celise as deputadas presentes eu sou Celina sou do Cipro Minas e da CTB Nacional acho que esse tema é um tema que eu preciso saber as causas que leva a violência às escolas porque ela não está separada da da conjuntura que a gente vive e as condições de trabalho dos professores e demais trabalhadores na educação então e a cada dia que a gente vê essa questão da violência ela não está só nas escolas ela está na sociedade como um todo com ódio a intolerância mas especificamente na escola eu penso que a gente precisava ver a violência que aparece e a violência que não aparece o assédio moral o assédio sexual a intolerância que são coisas íntimas e causa isso que a Valéria ou a Denise falou na questão da doença que a cada dia aprofunda nos trabalhadores professores e trabalhadores da educação então eu penso que nós poderíamos ver o seguinte porque eu entendo que não é uma questão de violência de aluno contra professor nós temos uma violência geral que leva desde por exemplo a sala de aula quantos alunos o professor tem nessa sala de aula para dar conta dessa sala de aula quais as condições que esses alunos tem lá na sua família para chegar na escola então tudo isso eu entendo que são causas e merece viu Celinho merece esse foro que você está propondo para que a gente com tempo com dados essa pesquisa que você falou aí de 48 mil e pouco ela é muito maior porque aí essa pesquisa é a medida é a medida mas aquela que não se mede que as pessoas não querem apresentar a denúncia principalmente quem trabalha no setor privado porque não tem coragem de falar denúncia porque senão será demitida então eu eu penso que nós deveríamos pensar o mais rápido possível nesse foro levantando todos os dados e apresentando propostas para que a gente saia desse momento de violência que é no meu entendimento também uma consequência dessa violência que a gente vive na sociedade como um todo e provocada também por uma desigualdade social a última pesquisa saiu que nós temos seis pessoas que mais ricas nesse país que ganha mais da metade do que uma população então enquanto a gente não resolver essa questão social a violência por si só nós não resolveremos então eu quero também deixar aí meus sentimentos ao pessoal de Janaúba que foi realmente uma tragédia um crime que nós podemos solidarizar e também exigir que o estado resolva essa situação das pessoas dos pais das mães que sofreram com essa tragédia obrigado muito bem da Marcelina nós agradecemos viu a importância da sua fala como que isso é importante para a gente nós precisamos tomar conhecimento de tudo isso para poder trabalharmos juntos em prol de uma segurança para a educação agora eu gostaria de chamar a Ângela Maria da Silva Gomes do Simpro Minas Boa tarde meu nome é Ângela Gomes eu sou do Simpro Minas e sou coordenadora nacional do movimento negro unificado eu parabenizo a mesa apesar da tragédia eu acho que Minas está diante de tragédias anunciadas e quando as tragédias são anunciadas e o gestor tem instrumentos dos quais ele consegue prever a gente não pode ter a irresponsabilidade de chamar de acidente nem natural nem acidente só cabe uma palavra mesmo negligência a negligência tem uma relação com responsabilidade e aí a responsabilidade que o Brasil tem julgado esses anos todos na educação infantil é uma responsabilidade escravocrata as professoras do ensino infantil nesse país no caso do setor privado recebem 12 reais a hora a aula esse país normalmente as creches elas são feitas em casas improvisadas quem é que cuida dos nossos bebês quem é que cuida das nossas crianças bem nas fases iniciais normalmente é uma relação entre mãe e trabalhador do ensino e numa sociedade machista da qual a gente transfere para as mulheres as baixas remunerações então a gente acha que na educação infantil não precisa pagar muito está trabalhando em creche é coisa de tia então acho que a gente tem duas coisas acontecendo essas casas improvisadas que estão que foram transformadas em creche estão lotadas é de classe baixa mas estavam dentro de programas já havia um programa pró-infância não é aí Valéria e esse programa ele praticamente com o verbo do recurso federal lamentavelmente enquanto sindicalista eu gostaria de ser otimista mas lamentavelmente não posso ser quando o governo congela por 20 anos os gastos com educação ele está autorizando um crime o que aconteceu não foi acidente é um crime o Estado tem que responder para o crime e vocês estão brilhantes de terem coragem de abrir uma audiência para colocar o segundo crime que Minas Gerais sofre anunciadamente eu sou perita ambiental há mais de 5 anos a senhora Samarco já tinha já tinha praticamente problemas técnicos numa barragem estava quebrado o dreno da barragem jogar o cimento o cimento não aguentou não vamos com acidentes vamos responsabilizar porque se a gente não responsabiliza a gente autoriza a gente vira cúmplice de crimes futuros então é há um quadro de violência major que o senhor tem razão que é complexo mas que não pode ser reduzida a droga não pode pegar o autor quem é o alvo o mesmo alvo que era feito para trabalhar há 300 anos e nós estamos no meio da consciência negra que era o alvo de fazer trabalhar de graça e aquele que se rebelava em trabalhar de graça era bandido marginal era quilombola agora cuidado que com a tarja de droga nós estamos nos irresponsabilizando de estudar o quadro da violência dentro do espaço da escola com a qualidade e com a seriedade que ele merece a Valéria tem razão não tem que esperar que mais uma tragédia aconteça agora se os cortes são por 20 anos quer dizer que por 20 anos vamos ver mais crianças sendo queimadas vamos ver mais professores sendo espancados porque há dois meses atrás um professor em Belo Horizonte foi espancado em uma escola particular caiu no chão e a diretora fechou a porta e deixou lá então não dá existe uma violência simbólica que cabe a nós dentro do espaço escolar a gente vai trabalhando a gente vai resgatando a história da África a gente vai resgatando a história das mulheres ensinando pró-igualdade mas não dá não basta porque ninguém comete a violência física sem ter se formado com a violência simbólica então a violência simbólica que a polícia aprende que alvo para matar e droga somos nós negros isso aí nós vamos ter que mudar não pode ser que a minha filha viva com a insegurança de ser confundida com o que barrada aqui ó no supermercado logo ali em cima verde mar sai porque você está junto com as meninas que roubam porque é negra eu não sou o alvo eu sou descendente de seres humanos e não de escravos e na condição escravocrata em que o governo teme vem tratando e vem tentando construir no Brasil o caldo de cultivo é a ameaça de mais crimes anunciados então aqui a gente tem que pedir ao Estado ao Estado agora reconhecer que isso é um crime de Estado e se é um crime de Estado cabe ao Estado se responsabilizar pelas vítimas cabe ao Estado tratar com seriedade e tentar prevenir cabe ao Estado cutucar as engenharias para elas serem mais humanizadas e não tão cartesianas de pensar que em qualquer lugar pode ficar pobre e pensar que quando a gente fala de segurança não é mais e eu acho que o senhor vir aqui é uma coisa muito boa porque prova que a polícia não está só para defender o patrimônio dos ricos a polícia está pensando em guardar a segurança da sociedade e é isso que eu quero ter para minha filha e para quem vem gerações futuras mas eu acho que a gente hoje vem aqui para falar que Estado a gente quer a democracia não é bobagem é democracia de orçamento cortar dinheiro de educação e saúde é ditadura de matar pobre é ditadura não é democracia não é não existe essa possibilidade não existe então a gente tem aqui em mãos é vergonhoso é triste porque o Estado não é só você somos nós também que o marido tenha que fazer uma declaração dessa para humanizar a política de Estado não é drama não é tragédia é responsabilidade todo mundo que é aqui vem responsavelmente a gente está se responsabilizando por uma categoria eu me responsabilizo por representar um grupo desse país que a maioria negra que cotidianamente é vítima de diversas violências de racismo religioso não é intolerância quem é que tem poder de tolerar o outro crianças que são ameaçadas quando se declaram que elas são do candomblé associadas com seitas do mal associadas com coisas de atrasado e associado com feitiçaria povos que trouxeram da África um saber medicinal e ecológico então nós temos que ensinar a nossa responsabilidade nós não fugimos agora nós vamos continuar exigindo do Estado que ele cumpra aqui ele veio nós votamos para construir um Estado democrático nós lutaremos para que essas tragédias não aconteçam e para isso é inevitável que nós lutaremos contra esse governo antidemocrático e antidesumano que vem do federal até aqui embaixo eu agradeço a fala da Ângela gostaria de dizer Ângela mais uma vez que quando eu usei a palavra acidente em momento nenhum quis dizer de responsabilidade o que nós tentamos aqui é responsabilizar as coisas que acontecem mesmo e eu digo nós porque o deputado Celinho também foi meu parceiro na comissão das barragens onde fizemos isso e eu quero te dizer Ângela que às vezes ao olhar para as pessoas a gente não vê o retrato delas meu pai já esteve por seis legislaturas aqui onde eu estou e se você eu tivesse conhecido certamente saberia que se eu tenho este cabelo e estes olhos eu puxei a minha mãe porque meu pai se fosse pensar na aparência talvez tivesse até uma aparência maior com você do que comigo mesma então estamos aqui também representando classes e representando e defendendo a igualdade e o direito de todos é importante a gente dizer isso porque às vezes ao olhar para a gente não se percebe tudo o que a gente é e tudo o que a gente tenta representar é claro que eu não consigo fazer tudo mas eu tento fazer o máximo e de uma forma muito justa e coerente eu agradeço a sua fala e agora nós vamos ouvir a Maria da Conceição Paiva que também quer se manifestar Boa tarde a todos em nome da deputada eu cumprimento todos os membros da mesa público presente eu sou Maria da Conceição Paiva sou de Viçosa sou hoje presidente do sindicato dos servidores públicos municipais estou aqui porque tenho profunda admiração pelo trabalho da Luzinete conhecemos pouco convivemos apenas em alguns encontros como avaliadores do MEC mas eu não poderia deixar de vir de Viçosa hoje para te abraçar e dizer o quanto que eu sou solidária a sua dor e que assim mesmo que a gente pode nós começamos a construir uma sociedade sociedade mais humanizada e mais íntegra tá bom? bom, eu gostaria de deixar um depoimento aqui porque eu também sou vítima de violência escolar em 2015 por tentar defender um aluno meu na sala de aula que a menina o desrespeitou com questões homofóbicas e aí guspiu no aluno na minha sala por ser negro eu retirei essa aluna da sala disse que me esperasse que eu queria conversar com ela no outro dia ela teve a mesma atitude com o outro menino na mesma situação foi até o foi até o palco o pátio separei a briga trouxe para conversar porque estava no intervalo e pedimos que a mãe fosse até a escola a mãe chegou na escola e disse que professores que chamavam a atenção dos filhos dela mereciam um tiro na testa eu disse a mãe que quem educa filhos somos nós mãe e é com exemplos e eu já conheci o passado dessa menina porque era filha de traficantes e a mãe esteve presa nós quisemos adotar essa menina no momento que ela estava numa situação ruim mas que não nos foi possível fazer isso porque tinha parentes mas eu sempre me preocupei com a questão psicológica dessa menina bom quando a mãe disse isso que quem chamava a atenção dos filhos merecia um tiro na testa eu chamei a polícia pedi que ela esperasse chamei a polícia pedi o conselho tutelar que fosse até lá e fiz um BO representei esse BO na primeira audiência a família não foi aí eu pedi ao juiz ao promotor que encaminhasse essa menina para um tratamento psicológico ela não era mais minha aluna ela já estava na rede estadual porque sou professora da rede municipal mas que encaminhasse essa menina para um tratamento para um acompanhamento psicológico para uma ação social já que ela vinha de um ninho completamente contaminado mas eu não fui ouvida porque na audiência seguinte o juiz decretou a sentença para a mãe que teria que pagar uma cesta básica como eu estava saindo do fórum a família estava saindo junto comigo e aí eu fui coberta de palavrões de tudo que vocês podem imaginar e quando eu entrei no meu carro carro de professor não tem ar-condicionado tem que abrir o vidro para poder refrigerar e aí a mãe dessa menina cercou o carro e eu fui agredida com um soco no rosto eu tenho meu nariz quebrado na hora eu voltei no fórum e disse para o promotor assim engraçado os senhores deram a sentença sentenciada fui eu não tinha uma polícia na hora para prender essa senhora não tinha ninguém para tomar atitude recentemente essa menina agrediu as colegas na rede estadual esfaqueando uma colega e nada foi feito até hoje nenhuma atitude foi tomada até hoje a minha cidade infelizmente é muito violenta nós tivemos até hoje de janeiro até hoje 67 mortes e a faixa etária que morre em Vissosa é de 13 a 25 anos muitos foram ex-alunos meus que abandonaram a escola e aí eu pergunto não está na hora de chamarmos todos os entes federados para conversarmos fazer um fórum como o senhor disse aí para discutir a violência em todo sentido não está na hora também de começarmos a repensar as famílias que os ninhos estão contaminados acho que começamos temos que pensar em todo sentido porque tratar a violência como um fato isolado é deixarmos discutirmos as questões sociais que estão por trás disso a discriminação o desrespeito o desrespeito a nossa profissão o desrespeito aos nossos alunos e o que mais me incomodou nessa violência que eu sofri foi a inoperância e simplesmente o não tenho nada a ver com isso com a Secretaria de Educação de Viçosa e com o CINDIUT na sua representação que não me deram apoio em momento nenhum nem o advogado me ofereceram para que eu tomasse as providências e até hoje o caso não teve nenhuma solução e essa menina precisa de ajuda nem a ser punida mas é ajuda realmente para que ela tenha um novo caminho tenha uma nova trajetória porque ela pode ser gente porque pelas nossas mãos passa o doutor e o marginal depende de que forma que nós olhamos e tratamos e dessa forma quando ela é desprezada ela é desconhecida é um número a mais numa sala de aula ou numa escola ela pode ter outro caminho que não é aquele que nós gostaríamos que tomasse boa tarde a todos vou pedir licença para retirar porque eu vim de Viçosa e preciso voltar para Viçosa Luzinete você vai sempre ter a minha admiração muito obrigada e continue fazendo o que você está fazendo eu quero te agradecer Maria da Conceição e dizer a importância do seu depoimento é exatamente por causa de atitudes assim vontade de preservar o bem é que nos afastam até do magistério eu digo isso porque sou professora já lecionei como professora e talvez vou confessar talvez até covardemente mas por causa de coisas como essa que desmotivam o profissional tive condição e optei pela advocacia poderia estar ainda como professora então são esse tipo de coisa que acontece que muitas vezes desmotiva o bom profissional viu o seu depoimento eu acho de suma importância para que a gente tenha noção do que acontece dentro da escola muito obrigada nós agora vamos passar a palavra para a Maria Imaculada também educadora deu tempo né porque eu estava quase saindo por conta de um compromisso boa tarde a todos e todas a mesa sou imaculada educadora há quase 40 anos lutando pela melhoria da educação de qualidade para todos neste país esta é minha bandeira e sempre estou lá na ponta com os municípios levando esse trabalho essa bandeira de lutarem para que tenhamos de fato uma educação com justiça social eu quero cumprimentar você Luzinete colega de trabalho como avaliadora educacional nos sensibilizou muito quando no grupo você colocou a situação do crime da tragédia lá em Janaúba estar aqui hoje para mim é poder estar junto com você tá porque também a gente abraça essa causa e quem é guerreira você é uma guerreira uma lutadora e eu acho que tem uma semelhança comigo nessa luta neste país para a educação de qualidade eu fiquei assim não vou falar decepcionada mas eu esperava que aqui estivesse lotado que não tivesse nem espaço para a gente sentar aqui porque essa causa é séria e lamento em pleno século 21 2017 vivermos isso nesse país e significa porque nós estamos num país continua há décadas há séculos um país da exclusão do desrespeito da violência da corrupção e é isso nós vamos ver lá na ponta e não é só dentro das escolas na rua e nas escolas porque nas escolas que é a nossa discussão maior que agora segurança nas escolas é porque não respeitam não valorizam a educação nesse país prova disso e me preocupa que agora eu parabenizo por esse momento aqui agora já vivi vários mas eu espero que de fato e nós vamos cobrar nós vamos cobrar que não fique engavetado tal qual o nosso plano estadual de educação com as propostas para a melhoria da educação nesse estado está aí engavetado fazendo vergonha isso é vergonha para a gente porque eu participei vocês participaram quer dizer qualidade da educação ela é ampla portanto nós precisamos nos mover não é sair daqui e vir aqui falar parabéns para todos nós que falamos mas nós precisamos nos mover e mudar os rumos deste país e parabéns por você que lembrou da questão desse crime a emenda 95 que congelou recursos da educação para 20 anos que educação que nós vamos ter um país que ainda não exige um sistema nacional de educação e que ninguém que é desconhecido por que esse sistema nacional de educação que vai promover equidade a justiça social escola para todos com qualidade portanto nós precisamos juntar nossa nova e uma grande parte aqui eu sei que é formado da educação precisamos nos mover muito eu sei que quem está no sindicato não para quando eu pensei na década de 80 com a UTI ou 81 e depois sindi UTI então parabéns vocês mas também nós temos que cobrar vocês representam vocês estão no poder representando o público o cidadão façam a diferença porque a gente está cansado você entendeu de ver ações que precisam ser efetivadas e sendo engavetadas esse país tem que mudar então deputado deputada vou ficar muito feliz poder estar em Belo Horizonte participar do próprio que não demore tá mas a ação do senhor quer dizer graças a essa pessoa essa guerreira que sensibilizou e buscou o senhor para poder e tão rápido fiquei muito satisfeita quando a Luzinete passou para o grupo já esse convite e eu falei eu espero que não esteja viajando tá portanto hoje haviam me buscar aqui para poder fazer o trabalho lá no município nós estamos no contexto das conferências e aí eu falei não posso ir então uma alegria muito grande e de fato nós vamos cobrar porque esse que é nosso papel enquanto cidadão tão injustiçado tá neste país onde os privilégios ficam para poucos muito obrigada Maria Imaculada eu queria dizer que com relação ao plano estadual de educação nós já já emitimos o parecer e votamos na comissão na comissão de educação ciência e tecnologia e hoje agora a tarde foi também votado o parecer da comissão de administração pública então o plano está neste bienio andando a todo vapor é uma notícia importante já que você levantou a questão sim é isso é na comissão de educação já passou já foi aprovado e hoje foi aprovada a redação do parecer da comissão de administração pública faltando agora somente a comissão de fiscalização financeira e orçamentária agora nós vamos passar a palavra para o Mário de Assis ele é assessor executivo da APPMG associação dos professores públicos de Minas Gerais Boa tarde a todos hoje de uma forma especial eu não queria saudar a deputada Celise merecedora dos meus cumprimentos nem o deputado Celinha eu queria saudar a Luzinete me permitindo de eu chamá-la de Helen toda vez que eu me dirigir a um professor de Minas Gerais esse ano eu vou me dirigir como Helen e o ano que vem e quantos for preciso minha vida é longa na história da educação eu estou vendo aqui a Celina com muita alegria e eu tive muita coisa na minha vida por exemplo quando jovem quase homem eu cantei para o Papa João Paulo II eu cantei para um santo mais tarde homem formado eu casei com uma santa a minha esposa que eu estou com ela até hoje e casei por um santo Dom João de Resende Costa já homem formado eu tive como referência um santo um amigo que me faz muita falta Dom Luciano Mendes de Almeida e agora avô há um mês não tive honra não eu tive o desprazer de enterrar uma santa a professora Helen na cidade de Tijanaúba quando eu conheci a minha Helen Luzinete o primeiro milagre de Helen além de ter salvado tantas crianças foi ensinar um homem a chorar eu nunca tinha chorado na minha vida e desde aquele 5 de outubro eu não paro de chorar eu amanheço todos os dias deputada Celise agora senhora lembrando daquela imagem ao subir no caminhão do corpo de bombeiro a madrinha dela falou senhor ajuda eu tinha pedido a Deus para não deixar eu ser demagogo Luzinete viu o tempo todo eu fugindo da câmara das câmaras da TV e a TV vindo em minha direção e sobrou a cabeça de Luzinete para me erguer no caminhão do corpo de bombeiro aí sim eu falei Luzinete Helen quanta honra quanta honra porque eu estou no estado major que é referência pela polícia todo mineiro gosta de falar que o pão de queijo é da terra dele e que tem a melhor polícia do Brasil e essa também é a minha palavra mas foi cômico e irônico se não fosse trágico eu ver um soldado da gloriosa polícia carregando água numa bacia trombando com uma dentro da creche e o armamento pesando na calça dele quase que caindo para apagar um incêndio numa creche para tentar salvar vidas chorei e choro até hoje e vou chorar o resto da vida se for preciso ao marido de Helen eu estou angustiado como um goleiro na hora do gol como diz a música do Belchior a humanidade fez um gol contra para cada criança daquela que morreu foi um gol contra eu estou envergonhado como pai e avô eu quero lembrar que eu fui presidente da federação de pais e alunos de Minas Gerais até seis meses atrás e hoje eu sou coordenador do movimento pais e avós sentinelas pela qualidade da educação e dói muito em mim eu ter visto Helen Luzinete caixão branco me doeu muito eu olhava para o coronel da PM ele estava chorando o porteiro do meu hotel chorando o soldado do bombeiro chorando um monte de delegados de polícia eu nem sabia que na região tinha tanto delegado fortemente armado chorando deputado federal aparecendo chorando deputado estadual chorando desculpe não era um momento de política mas o prefeito tentando encontrar uma bestia para tirar não sei se é verdade isso Luzinete mas foi o que eu senti tirar proveito da situação um governador esforçado que foi lá que prometeu falou que tinha tudo e que deixaria a esposa dele não ficou nem o perfume ele veio embora ela veio junto daí a pouco eu vi um médico não me lembro o nome dele muito bem intencionado muito bem dedicado falando eu estou precisando de gás eu estou precisando de faixa estou precisando de água oxigenada o que o governador falou que tinha lá no hospital a entrevista coletiva eu entrei de intruso não deu para te chamar Helen Luzinete mas eu tinha que ver que espetáculo a imprensa toda e também no hospital chamado referência de Janaúba as paredes eram assim não tem um extintor de incêndio tudo bem Janaúba não passou não eu não vou deixar passar não e cabe a vocês professoras tão heroínas quanto Helen a não deixar Helen ser uma página virada no sofrimento da educação não vamos colocar um marca texto vamos colocar um marcador na página para sempre lembrarmos que agora nós não temos mais uma bandeira chamada professora Helen nós temos um mastro de sustentação Helen virou o nosso mastro para segurar a nossa bandeira Helen é o saco de pancada que o professor carrega todo dia o batente da escola aquele que enfrenta o traficante eu acabei de ouvir uma professora de Viçosa aqui o deputado dela estava lá debaixo do caminhão do corpo de bombeiro então eu fico muito pesaroso jamais vou ter prazer de me referir a Helen mas o meu companheiro pai o marido da Helen que mostrou um monte de homenagem como ele queria trocar aquelas bobagens pela Helen de volta como ele trocava tudo por uma noite só pelo perfume da Helen de volta uma pessoa altamente comprometida e eu fui lá ver quando a mãe viu que eu estava próximo ela falou moço abre o caixão tira minha filha põe ela no meu colo um pouquinho ela não pôde ver o corpo da filha como que eu vou parar de chorar e olha que eu estou acostumado a polícia militar está acostumada aliás essa gloriosa polícia que sabe da violência que acontece nas escolas apenas parte vocês não conhecem 2% do que acontece de violência na escola porque de cada 100 casos a professora a diretora só chama a polícia uma vez um sumiço de uma borracha para mim já é violência um assédio o pai não chama quando a filha chama a polícia quando um rapaz passa a mão numa filha e não é só olha eu represento honrosamente a PPMG entidade de 86 anos de existência mas nós também temos professores violentos não é só o aluno não a violência é para os dois lados então eu não vou me alongar porque eu não tenho esse direito não sou peça participante foi Deus que me fez aqui nem lembrei de você meu anjo na hora que você me cumprimentou você me perdoa que a gente chorou junto mas a gente quer encontrar um outro momento para discutirmos melhor a situação deputada Celise a sua família é maravilhosa o histórico político do senhor seu pai do José Henrique não exclua a PPMG não chame a gente sempre para as discussões não vamos jogar pedra só não mas olha eu quero lembrar eu não posso furtar esse momento há seis a sete meses atrás eu apareci no Jornal Nacional se vocês lembrarem porque um promotor público fechou as dez escolas de Lavras pela falta de projetos de incêndio vocês se lembram disso eu fui lá lavei a cara e fui lá briguei com o promotor e falei senhor tem razão mas o incêndio social é pior do que o incêndio físico eu estou escondido com medo do promotor olhar para a minha cara ele reabriu pressionado por minhas escolas então a Assembleia Legislativa gritou vocês gritaram sobre o que aconteceu em Lavras as dez escolas ficaram quinze dias fechadas por ordem do Ministério Público há seis meses atrás então se aconteceu em Janaúba você tem razão Angela foi premeditado houve conivência cadê os projetos de incêndios das nossas escolas não podemos mais admitir isso para não marcarmos gol contra no ficar eu gosto muito de ser envaidecido de fazer coisas bonitas para a educação eu tenho a maior tristeza de que um dia vou ter que explicar o meu neto o que aconteceu em Janaúba sendo que na ocasião eu também exerci um movimento de poder então eu quero agradecer e enviar um abraço a todas as Helens queridas e dizer que a PPMG está sempre às ordens de vocês muito obrigado Mário eu quero te agradecer agradecer a deferência e dizer que nós eu digo nós porque eu também sou assim nós que falamos pensamos e agimos com o coração sofremos mais é uma pena mas é uma verdade e também nos faz mais próximo do sofrimento agora eu vou passar a palavra para o Ângelo Filomeno Palhares de Simprominas boa tarde como foi dito meu nome é Angelo Filomeno eu sou além de professor também sou diretor do Simprominas e estou estou aqui pelo Simprominas aliás teríamos uma reunião ordinária mas em razão da importância da audiência nós tomamos a decisão de estar presente aqui mas eu vou ser breve porque as coisas importantes muitas coisas importantes já foram ditas e deputado Celiz deputado Celinho demais autoridades presentes além de diretor do Simpr eu também sou conselheiro indicado pelo Simprominas é o Conselho Estadual de Educação eu não estou aqui pelo Conselho Estadual de Educação porque o ritual de representação é diferente mas eu até queria falar um pouco disso porque apesar de ser uma autarquia um órgão de Estado acho que para esses eventos também cabe como colega aqui que me antecedeu além de do convite a todas as entidades que importam atuam na educação como todos que estão aqui todas o Conselho tem um papel importante no Estado porque ele autoriza ele reconhece as instituições escolares e seria importante para os meus colegas conselheiros e minhas colegas estarem aqui então um convite ao Conselho para ele descer e ver essa situação perceber acho que é importante os colegas conselheiros terem a oportunidade de ver isso aqui porque quando a gente for fazer autorizar ou reconhecer e para isso ter uma avaliação saber dessas situações inclusive de pensar em você criar instrumentos de avaliação que são resoluções são pareceres que a gente emite lá pelo Conselho levar em conta também essas circunstâncias situações desse tipo por exemplo verificar condições de segurança das instituições escolares sejam elas de nível da educação básica ou superior e até para fechar aqui era isso que eu queria deixar envolver nessa instituição um relato de experiência que foi com o Corpo de Bombeiros que não é da minha gestão mas nós tivemos lá conselheiros que pertenceram ao Corpo de Bombeiros inclusive também da Polícia Militar e uma experiência que eles deixaram importante para a gente lá na educação e talvez isso também por isso também vale envolver o Corpo de Bombeiros porque essas esse a gente autorizava sem levar em conta o funcionamento por exemplo de uma instituição é segurança e eles ensinaram assim de uma forma muito técnica palpável porque sabem fazer isso o que você deve levar em conta na hora de você autorizar uma instituição de educação a funcionar então essas instituições elas devem ser envolvidas nisso eu só estou deixando aqui isso como uma sugestão para que todas essas instâncias que se relacionam com a educação que elas sejam envolvidas e envolvidas nessas situações que também são como já foi descrito aqui seja crime tragédia eu não preciso acrescentar mais palavras era isso nós agradecemos a participação do Ângelo nessa audiência e agradecemos o fato dele ter vindo deixando até outros compromissos para poder deixar a sua manifestação e seus esclarecimentos nós agora a presidência vai passar a palavra para a Luzinete para suas considerações finais em primeiro lugar quero agradecer a todos pelas contribuições necessárias para esse debate tenho certeza que a casa poderá fazer sim encaminhamentos sérios consistentes para que realmente esse crime que aconteceu não aconteça em nenhum lugar desse país e como eu disse na minha fala eu reuni com as mães atingidas por esse incêndio e quero reforçar que elas continuam sendo incendiadas pelo poder público e com isso as famílias atingidas que receberam muitas homenagens pelo poder público e também pela sociedade civil mas que essas homenagens que elas receberam pelo poder público sejam agora transformadas em justiça agora elas querem justiça que o poder público reconheça a sua cumplicidade neste incêndio criminoso e que as famílias recebam todos os seus direitos constitucionais que estejam garantidos porque afinal de contas a negligência a imprudência a imperícia causou esse incêndio criminoso e as respostas que venham de imediato e com ações concretas práticas para que eu e todas as Helens do Brasil quando saiam de casa deixem sua família seus filhos que a gente possa sair vivas e chegarem vivas é isso que eu peço direito de viver de viver de trabalhar e de construir uma pátria melhor um país melhor e para isso eu tenho que estar viva então o primeiro direito que tem que o Estado garantir é a vida dos seus cidadãos e que nunca mais o Estado devolva os filhos de cidadãos honestos como a nossa companheira falou que essa creche esse acidente esse acidente não esse crime ocorreu justamente num lugar num bairro periférico não foi por acaso não foi por acaso mulheres e crianças foram incendiadas tudo teve um motivo e queremos as respostas respostas concretas e que os encaminhamentos sejam feitos e assim pessoalmente eu peço como cidadã que o poder público coloque no quadro de funcionários das escolas vigilantes da mesma forma que tem nos bancos que afinal de contas o que tem lá nos bancos não é mais valioso que tem nas escolas eu acredito que o recurso humano esse sim deve ser protegido deve ser guardado as sete chaves muito obrigada nós agradecemos a Luzinete pela participação e passamos agora a palavra a Denise para suas considerações finais eu só gostaria de deixar registrado que nós temos um dado que 43% dos professores em Minas Gerais já foram vítimas de algum tipo de violência dentro da escola e isso é um dado alarmante mas eu fiquei um pouco incomodada e eu vou pedir licença para discordar apesar do deputado não estar aqui mais o deputado Tadeu nós somos servidores públicos e temos sido alvo de muitos ataques do governo golpista do presidente Michel Temer e tenho preocupação de que uma tragédia como essa que aconteceu em Janaúba se transforme em alguma coisa pior do que a tragédia foi porque nós somos servidores públicos e eu ouso dizer que nenhum de nós passa por nenhum tipo de atendimento psicológico os professores que estão na sala de aula todos os dias convivem com alunos violentados com alunos vítimas de violência com mãe de alunos espancadas com o tráfico de drogas com todas as contradições da sociedade em que nós vivemos e nenhum gestor ouso dizer nenhum governador de Estado nenhum prefeito de nenhum dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais nunca implementou uma política para cuidar da saúde mental dos servidores nunca ninguém perguntou para a professora como é que ela dá conta de todos os dias receber os alunos alguns alunos com problemas desses que eu já citei aqui então nós temos que tomar muito cuidado com a legislação do pânico do desespero então eu fico preocupada com demite todos os servidores que tem problemas psicológicos eu vou fazer uma brincadeira não vai sobrar muita gente não porque as pessoas precisam de atendimento precisam de assistência e lidar com o cotidiano da violência em que nós temos vivido adoece mentalmente os trabalhadores em educação então temos que tomar cuidado com isso e uma outra observação que eu gostaria de fazer é que existe uma política deputada de retorno das pessoas ao trabalho adotada pelo INSS existe uma premiação feita pelo governo federal para os médicos peritos que devolvem as pessoas ao trabalho e lá não está dizendo que você devolve ao trabalho só quem tem condições de trabalhar nós temos situações e eu acredito que os companheiros do Simpro também têm enfrentado isso em que pessoas com tumor no cérebro professoras professora com tumor no cérebro foi encaminhada para o trabalho pelo perito do INSS então o problema é um problema muito maior e é um problema decorrente do golpe de estado que nós sofremos no nosso país é um golpe decorrente do ataque às políticas públicas do ataque às políticas sociais do ataque à classe trabalhadora e isso vai se agravar porque com a reforma trabalhista entrando em vigor hoje já teve uma condenação um trabalhador entrou na justiça contra o patrão perdeu e teve que indenizar o patrão em 8 mil reais se eu não estou enganada 8 mil e 500 pois é então isso vai se agravar ainda mais e não vai ser só na escola não nós vamos ter situações piores em outros lugares então queria agradecer dizer que nós estamos sempre à disposição de qualquer trabalhador que seja vítima de violência e que demande o sindicato precisa demandar o sindicato precisa procurar e precisa ter disposição de se expor porque essa é a verdade e às vezes as pessoas não querem então fica aqui o registro agradecer a presença e dizer que a gente precisa sim debater mais discutir mais mas nós precisamos de políticas públicas e uma última observação eu tive a oportunidade de participar do debate do PPAG no grupo que discute trabalho, emprego e renda eu não tenho os dados aqui porque eu não trouxe as anotações mas a política estadual de geração de emprego e renda é ridícula atende sete municípios políticas de geração de renda políticas de cursos profissionalizantes para os adolescentes para os jovens então não adianta colocar porteiro e vigia na porta da escola se não tiver política pública para ocupar e para formar e para transformar os alunos da escola pública estadual em Minas Gerais em cidadãos porque ficar lá só não tem é a mesma lógica de construir presídio no lugar de escola então assim antes da gente discutir a necessidade ou eu não estou entrando no mérito de se é necessário ou não eu acredito que seja necessário sim porque essa função de tomar conta de quem entra na escola muitas vezes é feita por quem não tem formação nenhuma para isso normalmente é o laudado servidor que está laudado um auxiliar de serviços gerais que está laudado por problemas médicos de coluna etc. que fica na porta são senhoras idosas inclusive então a gente precisa discutir sobre isso então era isso que eu queria eu que eu tinha de contribuição para o debate agradecer mais uma vez o espaço e a gente está sempre à disposição para discutir muito obrigada nós é que agradecemos a participação o Sindicato tem sido sempre participativo na nossa comissão e isso nos honra muito a presença de vocês é muito importante para nós eu vou passar agora a palavra para a Valéria para suas considerações finais eu mesma subestimei a importância dessa discussão porque apesar de ter cancelado a reunião ordinária como já foi apontada pelo Ângelo e trazer parte da nossa diretoria para cá ainda assim ela foi muito mais produtiva importante se mostrou muito mais importante do que nós do que eu previa eu penso que cada um de nós sai daqui com uma responsabilidade muito maior uma responsabilidade de olhar diferente para a sociedade que nós vivemos todas as pessoas cada um disse um fragmento mas é importante destacar que aquelas pessoas que estão dentro das escolas tanto alunos como os profissionais da educação são fruto de uma sociedade que está cada vez mais intolerante cada vez mais com desafio de voltar a ser uma sociedade democrática uma sociedade que ouça uns aos outros essa realidade da creche lá de Janaúba ela é a realidade de todo o estado de Minas Gerais e acho que do Brasil porque a educação infantil fica a cargo dos municípios e o município aluga casas que são geralmente para atender uma família de quatro ou cinco pessoas e coloca lá dentro 40, 50, 60 crianças com professores e um banheiro ou constrói-se um outro banheiro lá improvisa e é nessa situação em que estão as crianças estão as crianças são colocadas e os professores e trabalhadores também então precisamos ter um olhar diferenciado para a educação porque é dali retomo essa fala que saem os cidadãos que vão fazer desse país vão retornar esse país para a sétima economia do mundo que dirá a sexta então nós temos que fazer nosso compromisso é sair daqui para lutar pela retomada da democracia nesse país para que a gente possa rever os investimentos que estão sendo tirados nas políticas públicas e que a gente possa cuidar dos trabalhadores que têm ficado com isso cada vez mais adoecidos não só na educação mas na sociedade como um todo muito obrigado sim pro minas e a ctb estão à disposição para a proposta do fórum que o deputado propôs e vamos tocar junto essa luta contra a violência que ela é nossa muito obrigada nós que agradecemos valer a participação quero dizer que a nossa comissão de educação ciência e tecnologia está sempre aberta para vocês é um prazer ter a participação de vocês aqui é importante também a gente ouvir a experiência e contar com os testemunhos que vocês têm para trazer para a gente isso é muito importante engrandece o nosso trabalho e a forma como você traz com propriedade a sua fala nos deixa muito satisfeitos porque saber que despertamos responsabilidades acho que estamos cumprindo em parte o nosso papel não é deputado Zellinho porque a partir do momento que nós despertamos em vocês essas maiores responsabilidades vocês vão nos cobrar e a gente então vai partir para esse papel principal que é a busca das políticas públicas que alcance realmente a necessidade do cidadão muito agradecida pela sua participação eu passo agora a palavra com muita honra para o nosso deputado Zellinho de Citrossel autor desse requerimento que trouxe a essa casa um debate tão importante um assunto tão valioso Zellinho a palavra está com você eu quero já no final fazer as minhas considerações finais agradecendo a todos os convidados a todos os participantes dessa audiência mas eu não poderia antes de terminar essa audiência fazer algumas defesas aqui em relação a alguns pronunciamentos feitos durante o debate colocado para todos aqui presente primeiro eu quero dizer o seguinte que não tem nenhum governo governador de Minas a não ser governador Pimentel que já investiu tanto na educação como ele investiu nesses últimos três anos governador Fernando Pimentel assumiu a educação com todos os estabelecimentos de escola na sua maioria ou quase totalidade sucateado sucateado e também como base de governo eu quero registrar a importância que o governador Fernando Pimentel através da secretária Macaé tem dado para a educação no estado o tempo até agora foi muito insuficiente para se conquistar todas as mudanças mas eu acho que a principal mudança já foi o investimento e a valorização aos profissionais de educação quero também dizer que somado ao que a Celina colocou diante de toda essa herança herdada aí pelo nosso governo de Minas nós também estamos agora diante de um governo golpista Celina que aprova um APEC 55 que congela as políticas públicas por 20 anos isso para a gente é estar na contramão da história da necessidade de mais investimento para essas áreas públicas tão importante mas eu acho que a audiência foi muito propositiva no sentido de estarmos avaliando a necessidade de investimento eu não tenho dúvida que nós precisamos discutir com profundidade a necessidade de garantir segurança nas escolas com pessoas preparadas tanto na escola pública como privada porque a violência é um fato e diante da violência nós temos que tratar isso com pessoas preparadas agora a preparação da sociedade num todo para um país melhor para uma educação melhor para uma cultura melhor ela se dará com o tempo e eu acho que a questão de combater a violência ela é imediata ela não dá para ficar só adiando esse processo e no desejo de a gente contribuir o nosso mandato com a nossa comissão com a presidenta da comissão de educação na assembleia eu fiz a propositura de nós estarmos realizando esse fórum mas diante de toda a conjuntura que nós estamos vivendo e já foi solicitada aqui pelos assessores pela casa que a gente possa propor imediatamente um debate aqui na assembleia mas antes do debate acontecer eu quero fazer ler aqui o requerimento que vai ser objeto de aprovação na próxima reunião desta comissão que onde os deputados que este subscreve requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública audiência pública e é diferente agora uma audiência pública para debater as ações e medidas executadas a partir das propostas aprovadas pelo fórum tec segurança nas escolas por uma cultura da paz ocorrida em 2011 nesta casa legislativa eu quero ressaltar a importância dessa audiência pública já no caminho da gente encontrar uma solução em torno dos ocorridos das tragédias dos crimes de toda violência instalada a exemplo em 2011 o Simpro fez propostas naquele fórum e uma das propostas que o Simpro colocou foi um exemplo dela criação pelo conselho estadual de educação de uma ouvidoria para receber todo tipo de denúncia com a ampla divulgação da sociedade isso foi aprovado pelo Simpro em 2011 qual foi o desdobramento disso foi instalada essa ouvidoria está sendo feita e analisada nós precisamos também debater o que o Simpro aprovou foi solicitado como uma medida naquele fórum que foi avaliar com o Ministério Público de Trabalho as ações que podem ser encaminhadas nesse sentido de combater a violência qual foram as medidas do Ministério Público no sentido de contribuir para o combate à violência nas escolas do nosso estado também um ponto importante foi a criação no âmbito dos Conselhos Estadual e Municipal de Educação de uma Câmara Setorial específica para tratar do assunto com a participação de pais alunos professores gestores escolares do poder público foi uma das propostas também feitas e eu acho que vai muito a caminho do que o Ângelo colocou desse debate ter essa profundidade ter essa relação de mais clareza enfim o Simpro naquele momento naquele fórum em 2011 apresentou várias propostas para que pudesse estar combatendo a essa questão tão preocupante que é a violência e agora a gente traz essa solicitação de uma realização de uma audiência pública para nessa audiência pública verificar realmente se foi ou não colocadas em práticas ou o que foi feito em relação à segurança e eu não tenho dúvida que se depender do governo do Estado de Minas Gerais do atual governo não faltará nenhum tipo de apoio para que esses debates possam ser construídos e iniciativa do governo possa ser tomada no sentido de contribuir para reverter esse quadro que não é nada bom não é nada animador para todos nós e por último eu apresento um outro requerimento que depois dessa audiência pública nós possamos realizar nos termos regimentais um debate público aqui na Assembleia para discutir a temática da segurança escolar então vamos discutir primeiro o desdobramento do fórum para depois a gente propor o debate e nesse debate buscar mesmo alguma coisa que a gente possa tentar reverter e isso a gente faz com uma proposta muito dura forte de poder tentar evitar essa mais uma dor como está sentindo a família dessa professora de todas as famílias que perderam criança perder o educador nesse crime violento que aconteceu em Janaúba e que isso não repita mais o nosso país no nosso estado e que possa ser exemplo então eu agradeço a presença de todos todos os dois requerimentos serão objeto de aprovação na próxima reunião dessa comissão e de imediato agradeço a todos pela presença meu muito obrigado obrigada deputado Celinho eu quero dizer a vocês que amanhã é o dia da nossa reunião ordinária e se cortivermos e a reunião for realizada provavelmente teremos eu não digo nem provavelmente eu não tenho dúvida de que teremos esses requerimentos aprovados devido à importância deles e quero dizer também que nós somos base de governo mas queremos mais investimentos e melhorias na educação e na segurança e tem que considerar o esforço e a dedicação do nosso governador Pimentel com essas duas áreas e a prova disso é a permanência aqui até o final da nossa discussão da representante da Secretaria de Educação e do representante da Secretaria de Segurança Pública através do comando da Polícia Militar aqui junto conosco isso é responsabilidade de governo e isso mostra que o que eu e o deputado Celinho falamos é verdade nós podemos acreditar que este governo não vai nos decepcionar nessas duas áreas nós temos certeza disso e por isso também temos certeza da aprovação dos requerimentos e de que vamos levar em frente toda essa discussão e espero eu chegar num resultado positivo agradeço muito a participação de vocês para que esse importante debate fosse desenvolvido aqui nessa casa cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e e